Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Bom dia. Regimental, declaramos aberta a sessão 1436. Antes de iniciarmos a sessão, iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1435, de 4 de março de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Então, aprovada a ata, passamos ao julgamento, para o julgamento dos processos. Inicialmente, é o processo 137.979, com a palavra o conselheiro relator, Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Passamos ao nosso processo, ao relatório. Trata-se de um recurso de reconsideração, interposto pelo senhor Isaac de Souza Lima, prefeito do município de Manso Lima, em face do acordo número 2.484, de 2020, da segunda Câmara deste TCE, que o condenou ao pagamento de multa de 14.280 reais. O interessado expôs suas razões e, ao final, requer que seja cancelada a sua multa, a aplicação da sua multa. A segunda CCE, manifestou-se, contrário à argumentação da defesa, Ministério Público de Contas, se manifestou por intermédio de seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao procurador João Envido. Obrigado, senhor presidente. Presidente, o senhor Isaac de Souza Lima, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 14.280 reais, em razão de não ter reduzido a despesa total com o pessoal da Prefeitura Municipal de Manso Lima aos limites legais correspondentes relativos ao terceiro quadrimestre de 2018, protocolou o presente recurso, alegando que a má administração da gestão anterior. Na realidade, quando ele assumiu, em janeiro de 2017, a despesa total com o pessoal do município, representava 63,23% da receita corrente líquida. Isso com base nos dados do terceiro quadrimestre de 2016, que é o último ano de gestão do seu antecessor. Ele adotou providências tais como suspender todos os contratos temporários, mas, em razão do momento de extremo risco social, porque passamos todos nós a partir do exercício de 2020, teve que contratar médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e agente de endemias. Assim, teve dificuldades para reduzir a despesa total com o pessoal, sem comprometer os serviços públicos essenciais. Alega também que teve que reajustar o piso salarial dos servidores do município, que não estavam sendo reajustados corretamente desde a administração anterior. A análise técnica deste tribunal, apreciando os argumentos, disse que a necessidade de contratação de profissionais de saúde não desobriga o gestor, não desobrigava o gestor de reduzir a despesa total com o pessoal, conforme determinação constante dos artigos 22 e 23, parágrafos 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Além disso, pontua a área técnica, a extrapolação do limite pela administração passada era de seu conhecimento, quando concorreu ao cargo. Então, ele sabia que tinha que reduzir a despesa total com o pessoal já no primeiro quadrimestre de sua gestão. A ausência de medidas eficazes para reduzir a despesa total com o pessoal fez com que, durante todo o exercício de 2018, a sua receita de despesa total com o pessoal estivesse acima dos limites máximos permitidos em lei, que é o correspondente a 54% da receita corrente líquida. Na verdade, em 2018, ele registrou 66,25% no primeiro quadrimestre, 64,51% no segundo quadrimestre e 64,41% no terceiro quadrimestre, que é o objeto deste recurso. Com essas considerações, o parecer ministerial da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito por negar-lhe provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nobre relator Vami Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo e tem amparo legal na legislação competente, quanto ao mérito. Vê-se que as razões apresentadas pelo recorrente não foram suficientes para alterar a decisão guerreada. Assim, viz ter analisado o presente processo e ainda com substanciado na análise técnica da segunda IGCE de folha 33,38, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas de Folha 42,45, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do acordo número 2.488, 2020, da segunda da Câmara deste Tribunal de Contas, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira Duce. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Conselheiro Ribamar. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo senhor presidente. Uma questão de ordem, com a sua permissão, dos demais conselheiros, eu gostaria de consultar o conselheiro relator sobre o finalzinho do voto, onde diz assim, mantendo as disposições do acórdão, qual o número do acórdão que a vossa excelência cita aí, conselheiro, por gentileza? Mantendo-se... Bem no finalzinho, mantendo-se as disposições do acórdão, finalzinho do voto. Eu citei o 24,84. Ah, perfeito. Obrigado. Eu tinha imaginado que eu ouvi outra numeração. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então, vamos ao processo 132,249, que o senhor presidente já me autorizou a relatá-lo. Então, vamos ao relatório. Tratam, presentes altos, de prestação de contas anual da EMATER, ACRI, referente ao exercício 2018, de responsabilidade da senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva, diretora presidente à época, encaminhada tempestivamente a esta curso de contas. A terceira IGCE concluiu pela irregularidade das contas. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio de seu ilustre, de sua ilustre, procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre procurador João Enzido. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, é a prestação de contas da EMATER, exercício de 2018, de responsabilidade de Maria do Socorro Ribeiro da Silva. Após a fase do contraditório, restaram nestes altos as seguintes impropriedades. Um, divergência no valor de R$ 5.741,00, no valor dos bens móveis, quando comparados o balanço patrimonial, o valor escriturado no balanço patrimonial, a título de bens móveis, e o inventário. O balanço registra R$ 1.821.595,68, e o inventário só registra R$ 1.815.850,68. E dois, a falta de comprovação e baixa de diárias no valor de R$ 4.054,95. Com essas considerações, o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, é pela condenação da gestora, devolver o valor das diárias não comprovadas, ou seja, R$ 4.054,95, acrescido de multa, sanção dosada a critério de plenário, nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da lei orgânica desse tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Devolvemos a palavra ao nobre relator, o amigo Homem Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto. Observa-se nos autos que a presente prestação de contas foi elaborada em consonância com a legislação e disciplina à matéria, lei complementar federal nº 101, de 2000, lei federal nº 4.320, de 1964, resolução TCEAC 87, de 2013, compulsando os autos ver-se após a fase do contraditório que restaram pendências concernente ao pagamento de diárias, o valor de R$ 4.054,95, diante do exposto, e ainda, com substanciado na análise técnica da terceira inspetoria geral do controle externo, bem como, no doutro parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando pela irregularidade das contas, disse irregularidade das contas, da EMATER, ou ser, da Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado do Acre, a EMATER, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade da senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva, presidente à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B, perdão, a linha A e B da Lei Complementar Estadual nº 3893, em razão da falta de comprovação das concessões de diárias. Dois, pela condenação da senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva, a devolução aos cofres do Estado do Acre, da importância de 4.054, reais e 95 centavos, referente às diárias pendentes de prestação de contas, de acordo com o artigo 54, da Lei Complementar Estadual nº 3893, 3, pela aplicação de multa, acessória, a senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva, na proporção de 10% sobre o valor a ser devolvido, em observância ao artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 3893, 4, pela aplicação de multa, sanção, a senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva, no valor de 7.140 reais, em razão da irregularidade mencionada, que configura grave infringência às normas legais, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre relator. Passamos a votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, todos os pontos anotados pelo nobre relator, nós concordamos com todos eles, mas nós pedimos vênia para fazer alguma observação, então os três pontos anotados são a diferença no patrimônio de 195 reais, no valor montante do inventário e não nos bens de 5.745 reais, mas lembramos que em 2018 isso ainda não era causa de irregularidade, era só falha, e aí então ficou como ausência de comprovação apenas um montante de 4.054,95 centavos de diárias, valor abaixo daquele que nós estabelecemos de 8 mil para a imputação de irregularidade. Então, nesse sentido, com a devida vênia, eu voto pela regularidade com ressalva, valendo como ressalva essa ausência de novas documentação com relação às diárias. É comum, Rodrigo. Passamos a palavra à conselheira Dulce Neia. Obrigada, senhor presidente. O voto é com o conselheiro Antônio Malheiro, pela regularidade com ressalva. Conselheira Ana Lula Gouveia. Da mesma forma, senhor presidente, eu voto com o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Ribamar. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência, eu acompanho o voto, nos termos do voto do conselheiro Malheiro. Então, fica por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos agora para o processo 138.125. Permanece com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. O presidente retira de pauta este processo, senhor presidente. Passamos ao próximo. É, o próximo processo é o 138.548. Vamos ao relatório. É um processo, ou seja, é um pedido de revisão interposto pelo senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito do município de Brasileia, à época, em face do acordo do número 9.666 de 2016, do plenário desta Corte de Contas, e do processo, ou seja, e do parecer prévio, número 595, exercício de 2013. Nas razões recursais, o recorrente apresentou, ou seja, apresenta as justificativas e ao final requer o deferimento do pedido, considerando regular a prestação de contas da Prefeitura do município de Brasileiras, em 2013. É o que ele pede. A segunda IGCE concluiu que as justificativas não são capazes de alterar as decisões atacadas. O Ministério Público de Contas se manifestou, por intermédio, e seu iluso-procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito de Brasileia, foi condenado por esta Corte de Contas, ao ter sua prestação de contas de 2013, na verdade foi a tomada de contas, em 2013, julgada por esta Corte. Ele foi condenado a devolver a quantia de R$ 22.951,03, em razão da não comprovação de parte do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte. A prestação de contas foi julgada irregular. Sobre o valor a ser devolvido, teve uma multa acessória correspondente a 10% dessa quantia, e também foi multado em R$ 14.280,00, em razão de graves irregularidades à legislação de regência. Em suas alegações, por ocasião do presente pedido de revisão, o gestor argumenta que a prestação de contas foi protocolada tempestivamente neste tribunal, só que em meio físico, porque o meio digital, a prestação de contas enviada pelo meio digital, o sistema de prestação e análise de contas deste tribunal não recepcionou. afirma que o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte restou comprovado, que as diferenças no balanço financeiro foram corrigidas, alegou que a diferença entre o débito e o crédito no balanço financeiro é de R$ 50.357,50, foi originada em razão de duplicidade de lançamentos. Quanto a este item, a área técnica afirma que o gestor alegou, mas não estornou esses lançamentos que considera em duplicidade. O gestor alega também que foram encaminhadas as cópias das notas de empenho, provando o cumprimento da despesa total com o pessoal da origem. Ao analisar essas alegações, a equipe técnica deste tribunal disse que a prestação de contas enviada pelo meio físico não contém todas as peças obrigatórias, então não pode se dizer que houve uma prestação de contas. Não continuou não apresentando a prestação de contas pelo meio digital, porque o sistema ele rejeita se não tiver todas as peças que deve compor a prestação de contas. Permanece a diferença no saldo transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 22.951,03, quando comparados o valor escriturado no balanço financeiro com os estratos e conciliações bancárias. Com essas considerações, o parecer ministerial é, pelo conhecimento do pedido de revisão, mas no mérito, negar de provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Um prazer de recurso. Atene os pressupostos de ademissibilidade, razão pela qual dele conheço. O mérito, contudo, as razões recursais não apresentam argumentos capazes de lidir os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual, consubstanciado no relatório técnico de folhas 58,65 e o parecer do Ministério Público de Conta de folhas 71,72, 2, concluo votando, 1, pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o teor do acordo número 9.666, de 2013, do plenário dessa corte de contas, e parecer prévio número 595, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação... Senhor presidente, uma questão de ordem? Por favor, não, não me engano. Se eu não me engano, ouvi no voto do conselheiro relator manter as posições do acordo 9.666, de 2013. Na verdade, conselheiro, seria 2016. A prestação de contas é que é de 2013. Ah, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. 2016, plenário dessa corte. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Aponho o voto, senhora. Conselheira Dulce. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Aponho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Maneiro, com o processo 138.775. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para retirar de pauta o número 5 e o número 8. O microfone, excelência, acho que está desligado. Pois não. Então, o número 5 e o número 8 está fora. Então, passamos para a ordem da pauta. O número 6, que é o 139.415. O senhor continua com a palavra. Obrigado, excelência. Obrigado, senhor presidente. Este processo trata de uma inspeção do contrato 10.203.054a, firmado entre o Depasa e a empresa Bessa, Terra Planagem Limitada. E o objeto era a contratação para execução de obras de infraestrutura nas ruas do loteamento do Praia do Amapá, no município de Rio Branco, constante do projeto de Rua do Povo. A equipe técnica deste tribunal, após análise dos documentos e inspeção nos locais, emitiu um relatório técnico preliminar, então, as folhas 166 a 170, já apontando superfaturamento de quantidade, no pagamento de serviços de drenagem, e que foi dimensionado no valor de R$ 212.974,20. Foram citados os senhores Felismar, o senhor Edivaldo, o senhor Marcos Vinícius Oliveira, Araércio Miranda e José Siqueira de Figueiredo, estes fiscais da obra. Todos pediram prazo de lação, de lação de prazo, dilatação de prazo, e o senhor Edivaldo apresentou sua defesa, as folhas 228 a 235, o senhor Felismar, 316 a 343, o senhor Laércio, 345 a 374, o senhor Marcos Vinícius, de 376 a 391, e a empresa também apresentou sua manifestação, as folhas 238 a 314, afirmando e concordando que realmente tinha recebido coisa a maior. A Lega também uma parte, dizendo que ainda havia saldo de contrato, mas em nenhum momento foi feita compensação. Então, ela concorda que houve serviços medidos e pagos que não haviam sido executados. A quinta inspetoria apresentou relatório técnico complementar, rejeitando os argumentos de defesa, alguns vão pela não responsabilidade em função da assinatura dos fiscais, mas esse tribunal já decidiu pela responsabilidade em dirigindo e em vigilando, atribuindo apenas a pequenos valores, numa diferença de 5, 6, 20 mil numa obra grande, realmente não consegue o gestor, mas na casa de 200 mil já é bem possível e necessário ter uma vigilância maior. O doutor Parque se pronunciou através dos procuradores, doutor João Enzido de Melo Neto, é o relatório, excelência. Passamos a palavra ao nobre procurador João Enzido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Pagamento de serviços de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário em quantidades superiores aos serviços efetivamente executados. Isso ocasionou um superfaturamento de quantidade, que é isso, é comparar os valores medidos e pagos com o que efetivamente foi feito e isso, é, a equipe técnica fez uma verificação em loco, para poder apurar isso, e deu uma diferença de 212 mil 974 reais e 20 centavos pagos. A defesa alegou, as defesas, né, falhas na apuração técnica, dizendo que os técnicos desse tribunal desconsideraram os acréscimos de largura, dado as faixas de rodagem nas curvas, tanto nos dados das medições quanto nos cálculos do volume total de pavimentação. quanto a esse ponto específico, a área técnica afirma que a inclusão dos itens foi feita em sua apuração, porque nos cálculos são considerados o volume de fornecimento e transporte de solo para execução dos serviços de base e subbase. Então, estariam contemplados esse acréscimo de largura que a defesa alega. A defesa também alega que deveria ter sido aberto um processo administrativo autônomo para apurar os aspectos físicos e financeiros do contrato referente aos serviços de drenagem e esgoto, para fins de ressarcimento por parte da empresa contratada. A análise técnica, apurando o que foi dito pela defesa, disse que não há necessidade de abrir um processo em apartado, porque tudo já foi apurado nestes autos e houve o contraditório, foi garantido o contraditório para a defesa. Além disso, o pedido em si corrobora as conclusões da área técnica quanto à existência de dano. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação solidária dos senhores Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente do Depasa, Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente do Depasa, Marcos Venício de Oliveira Holanda, fiscal da obra, José Siqueira de Figueiredo, também fiscal da obra e revel neste processo, uma vez que não aproveitou a oportunidade para a defesa, e a empresa Bessa Terraplanagem Limitada devolverem, solidariamente, como já disse, a quantia de R$ 212.974,20, em razão do superfaturamento nas quantidades, medidas, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos da disposição incerta no artigo 54, capítulo da Lei Orgânica do Tribunal, de multa acessória, dosada a critério do plenário, nos termos da autorização disposta no artigo 88 da mesma lei orgânica, e de multa sanção, por grave infringência à norma legal, especificamente os artigos 6º e 7º da Lei 866 de 93, que se refere a planejamento e controle, e os artigos 77 e 78 da mesma lei, que fala da inexecução dos contratos. Então, multa sanção fixada à critério do plenário, consoante essas disposições legais, combinado com o artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste tribunal. Isso tudo sem prejuízo do encaminhamento apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nobre relator, doutor Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência por concordar com o entendimento da DAF e do doutor Parque. Voto pela condenação solidária dos senhores Edivaldo, Soares Magalhães, Feliz Mar, Mesquita Moreira, Marco e Vinícius de Oliveira, Holanda, Leércio Miranda da Cunha Júnior, José Siqueira de Figueiredo Neto e da empresa Bessa Terraplanagem Construção Limitada, a devolução do valor quantificado como superfaturado na execução do contrato, que gerou dano horário de R$ 212.974,20, acrescido da multa individual de 10% com base no artigo 88 da Lei Cumprimentar 38, pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos áudios. É como voto, senhoras e senhores? Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce. Não, o conselheiro Valmir? Ah, o conselheiro Valmir. Desculpe aí, conselheiro. Então, põe o voto, senhor presidente. Obrigado. Agora, a conselheira Dulce. Com relato a essa luz. Conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, eu peço vista desse processo. Oi, não. Como é que fica a posição do conselheiro Ribamar? Aguarda? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Cruz. Também já voto acompanhado o nobre relator. Então, aguardamos o voto da conselheira revisora. Passamos agora para o processo 138.314. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora este processo do pedido de revisão interposto pelo senhor Sebastião, pelo senhor João Sebastião Flores da Silva, através do seu procurador, para tentar reformar o acordo 1170 deste plenário, que apurava a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa total com o pessoal, quando esta já se encontrava acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no primeiro quadrimestre de 2018, e que lhe imputou, então, 14.208, uma multa de 14.280, e o notificou com relação à concessão de vantagens e aumentos quando estava acima da legislação. O recorrente foi notificado e, insatisfeito, então, entrou com este pedido de revisão, alega que havia uma necessidade de aumento da despesa com o pessoal temporário, e houve essa recondução em seguida, o que realmente não ocorreu. A segunda inspetoria analisou, então, os documentos, concluindo pelo conhecimento do recurso e pela sua improcedência. E o doutor Paquês pronunciou, através do seu justo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório. Passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Os fatos a serem evidenciados de um parecer ministerial são exatamente esses que acabam de ser descritos no relatório do conselheiro relator, com o acréscimo de que o prefeito de Epitácio Holândia, o senhor João Sebastião Flores da Silva, ele manteve extrapolado o limite da despesa total com o pessoal durante todo o exercício de 2017 e primeiro quadrimestre de 2018, que é o objeto desses autos. Primeiro quadrimestre de 2017, as despesas representaram o equivalente a 62,68% da receita corrente livre. No segundo quadrimestre, 60,54%. No terceiro, 60,23%. No primeiro de 2018, 55,34%. que ocasionou a multa de R$ 14.200,00, que está sendo objeto desse pedido de revisão. Então, com essas considerações, o Ministério Público concorda com o entendimento da área técnica pelo conhecimento e não provimento do pedido. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conseguidos. Devolvemos a palavra ao nobre relator. Obrigado, excelência. Então, conforme mencionado pelo nobre procurador-chefe, doutor João Isido, houve uma alegação que depois não se comprovou, porque não houve a redução necessária para poder ser feita a concessão de vantagem. Então, nesse sentido, com esse entendimento, pelo conhecimento do recurso, e depois julgá-lo em procedente. É como vota, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Passamos para o processo, como ele retirou o processo número 8 da pauta, aí passamos para o processo 138.575. Com a palavra, a conselheira do Cine, a ministra de Araújo. Obrigada, senhor presidente. Trata-se, senhor procurador-chefe, doutor João Isidros, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas para reformar o Acordo 11.542, de 28 de novembro de 2019, prelatado nos autos 24.093, de 2017, que se referiam à tomada de contas especial instaurada para análise dos contratos e convênios formados em exercícios anteriores e executados parcial ou totalmente durante o exercício de 2013. Nos termos de julgado recorrido, de relatoria da E-Maria Gomes Ribeiro, tempestivamente o presente recurso de reconsideração conforme se depreende do protocolo apostado à folha 2 dos autos e certidão de folha 10. Afirmou o parquê que o descumprimento do artigo 60 da Lei nº 4.320, de 64, não poderia ser considerado apenas falha formal, uma vez que se trata de grave infração ao sobredito diploma legal e requereu, por fim, a reforma de julgado com o consequente reconhecimento da irregularidade apontada e aplicação de multa, com fundamento no artigo 89, segundo da Lei Complementar 38,93. O processo distribuído em 17 de fevereiro de 2020, tendo sido determinada a intimação do recorrido para querendo apresentar contra-razões, com fundamento no artigo 5º, 55 da Carta Federal e 238 capta do Regimento Interno desta Corte, de aplicação subsidiária, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Carta. Embora devido a liga de intimado, não houve manifestação. Encaminhado os autos a DAP, a Primeira Escritoria Geral de Controle sugeriu o provimento do recurso de reconsideração. Deixei de enviar os autos ao Ministro da Pública de Contas, considerando previsto no artigo 163 do Regimento Interno desta Corte e ao relatório em excelência. Boa palavra, dobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um recurso de reconsideração, ter posto pelo próprio Ministério Público de Contas, em razão do julgamento feito por esta Corte de Contas, ao analisar a prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, SEJUD, exercício de 2013 de responsabilidade do senhor Nilson Leite Mourão. Naquela ocasião, esta Corte considerou regular com ressalvas a prestação de contas, mesmo existindo nos autos a comprovação de despesas realizadas sem empenho prévio. Bom, o Ministério Público de Contas, analisando, reanalisando o feito, entende que o correto seria a Corte ter considerado irregular a prestação de contas e aplicado multa ao gestor por grave infringência à norma legal disposta no artigo 60 da Lei 4.320, barra 64, combinado com o artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. E por quê? Na administração pública, deve-se sempre fazer o que é certo, da maneira certa e pelos motivos certos. A realização de despesas sem empenho prévio, ou seja, se eu obedecer as fases de empenho, liquidação, pagamento, então, primeiro se empenha. Por quê? Ao realizar qualquer despesa, a gente tem que saber se ela está prevista em lei. Então, se estiver prevista em lei, há uma verba orçamentária no empenho que deve ser comprometida. Depois, se autoriza o credor a prestar o serviço, entregar o material, fazer a obra, confere-se tudo isso, que é a fase de liquidação, e aí está pronto para efetuar o pagamento. E não foi feito. A despesa foi feita sem observância desse requisito. Isso desvirtua e torna inconsistente o orçamento, o planejamento, o equilíbrio fiscal, torna os demonstrativos contábeis apresentados fictícios, compromete a segurança de que o fornecedor vai receber a contraprestação pecuniária pelo serviço material ou obra que o fez. Além disso, esse fato é tipificado como crime de responsabilidade do gestor, consoante dispõe o artigo 11, inciso 1, combinado com o artigo 74 da lei número 1079, de 1950, que diz assim, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. E também caracterizado como crime comum, o artigo 359-D do Código Penal, acrescentado ao Código Penal pela Lei de Crimes Fiscais, de 10.028, de 2000, que diz, ordenar despesas não autorizadas por lei, pena reclusão de um a quatro anos. Com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o parecer ministerial da Lava da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu provimento, que é o recurso do Ministério Público, para a fim de considerar irregular a preção de contas e aplicar multa-sanção ao gestor do azar da arquitetura do plenário. Este é o parecer, senhor presidente, e senhores conselheiros. Pois não, nobre procurador, passamos a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre informar que o recurso atende a todos os pressupostos, razão pela qual eu conheço e faço análise do mérito. Em síntese, o recorrente busca a reforma do Acordo 11.542-2019-plenário, que no julgamento da tomada de contas especial considerou como falha formal o desacordo com o artigo 60 da Lei nº 4.320-64, que disciplina ser vedada a realização de despesas em breve empenho. Pelo que se constatou nos autos originários, os empenhos foram realizados após a prestação dos serviços pactuados, relativos a nove contratos, todos de 2012, selecionados aleatoriamente pela área técnica, no valor total de R$ 202.694,96, relativos à aquisição de material de consumo, fornecimento de combustível e locação de imóvel. Observa-se que foram as despesas realizadas no decorrer do exercício de 2012, devendo-se salientar que esta corte julgou regulares as contas do referido período, Acordo nº 9.156, de 9 de abril de 2015, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, e especialmente no segundo semestre de 2013, o então gestor regularizou os pagamentos pendentes com a oitiva da Procuradoria-Geral do Estado nos termos do artigo 4º, inciso 1, linha B, Decreto Estadual 2771, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre os procedimentos para consulta e comunicação dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado do Acre, perante a Procuradoria-Geral do Estado do Acre. Observou-se que nessas contratações realizadas pela unidade, não foi obedecida a tríade do gasto público de empenho, liquidação e pagamento, sendo necessário que haja o prévio empenho da despesa no momento e imediatamente posterior à homologação ou concomitante à assinatura do contrato, consoante ao artigo 60 da Lei nº 4.320, de 64. Resta claro o descumprimento do previsto no mencionado diploma legal. Entretanto, excepcionalmente, diante da ausência de dano ao erário e que a despesa no exercício seguinte foi enviada e paga, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que não foi editada por esta curso de contas a classificação de irregularidades e ressalvas, tendo ser possível catalogar a falha apontada como ressalva, considerando o previsto no artigo 51 segundo da Lei Complementar Estadual nº 38.93, transcrevo do Tribunal, dos tribunais do Paraná e de Minas Gerais, prestação de contas anual, exercício de 2017, realização de despesas sem breve empenho, multas por atraso em pagamentos, falhas na formalização do processo licitatório, pagamentos de despesas sem cobertura contratual, resultado orçamentário ou deficitário, contas regulares com ressalvas, multas e recomendações, prestação de contas de nº 291.627.2018, relatou o conselheiro Ivan Lelis Bonilha, julgado em 31 de julho de 2019. Outro processo, auditoria, despesas contraídas e não empenhadas no respectivo exercício, obrigações contraídas nos últimos dois anos e não cumpridas no período, desobediência às metas fiscais de resultado nominal e primário para o exercício 2012, aplica-se multa responsável. O fato de as despesas que deveriam ter sido empenhadas em 2012, terem sido reconhecidas em 2013, e consequentemente empenhadas à conta de despesas de exercícios anteriores, não tem o condão de sanar a irregularidade acerca da inobservância ao disposto no artigo 60 da Lei Federal 4.320.64, qual seja a falta de empenho prévio de despesas. Contudo, deixa-se de aplicar a sanção à gestão pela falta de empenho prévio, haja vista que, ainda que em momento posterior, a despesa foi empenhada. Auditoria de número 924.226, relator conselheiro Wanderlei Ávila, em 23 de março de 2015, essa daqui de Minas Gerais. Então, duas decisões aqui, mostrando que o voto da conselheira na lua está correto. Ressalte-se que esta curso de contas, assim decidiu, nos acordos de número 11.217, 11.271, 11.558, todo de 2019, bem como no acordo 11.841, 2020, proferido nos autos de número 135.453, de minha relatoria, qual eu deixo aqui de ler. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas, e no mérito o voto pelo desprovimento, mantendo o acordo número 11.542, 2019, plenário, pelos seus próprios fundamentos, e após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto da nobre relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, mantendo a decisão anterior deste plenário, uma vez que, inclusive, já está assentado em outras decisões, e o artigo, a leitura do artigo 60, da lei 4.320, que não há despesa sem pré-empenho, este tribunal já decidiu que é na sua conclusão, ou seja, eu não posso fazer o pagamento, concluir a despesa, sem ter feito o primeiro ato, que é o empenho. Então, a nova relatora está perfeita, isso já está decidido aqui nesta corte, já temos usado isso constantemente, porque o orçamento, o empenho é como ir lá e cortar uma fatia do bolo, e já guardar ele, para que depois o pagamento não corra o risco de não ter recursos orçamentários, né? Então, toda vez que o gestor corre o risco de chegar a hora de pagamento e não ter recursos aí, então, a concretizada falha, a irregularidade, e nos outros casos nós temos considerado a falha. Com relação à decisão do conselheiro Bonilha, aqui mencionado, ela é realmente pertinente, mas ela tem um fator que é o de transferência de um ano para o outro, e aqui temos ainda que levar em consideração dos restos a pagar, que teriam que ser pelo menos consolidadas e registradas. Mas, com relação à questão que ia ser decidida, que é o pagamento sem o pré-rempenho, que não trouxe dano e que conseguiu depois ser configurado, eu acompanho o voto da nova relatora por acatar o recurso e lhe negar provimento. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Na íntegra com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, senhor presidente. Então, a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 137.708. Senhor presidente, uma questão de ordem? Pois não. Eu queria pedir à conselheira relatora e ao pleno, também ao Ministério Público de Contas, que a gente tivesse uma discussão antes na reunião administrativa sobre esse processo. Eu estou apelando... Retirar de pauta. Retirar de pauta? Era. Eu retiro, senhor presidente. Eu retiro de pauta. Obrigada, relatora. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a todos. Permanece com a palavra a conselheira do Sineco com o processo 139.192. 193. Isso. Obrigada, senhor presidente. O grato de recurso de reconsideração é interposto pelo senhor Giovanni da Silva Soares para reformar o acordo em 2.148 da segunda câmara de 11 de 12 de 2018 proferido nos autos do processo autônomo 24 de 182 de 2018. Senhor presidente, uma questão de ordem. Tem um áudio aberto e está tendo um... Eu não estou conseguindo entender o voto do relatório da relatora. É verdade. Eu também estou ouvindo esse áudio. Acho que alguém está assistindo televisão. Eu acho que não é TV. Acho que alguém em reunião. Agora você sim. Obrigada. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Giovanni da Silva Soares para reformar o acordo 2.148 da segunda câmara de 11 de 2018 proferido nos autos do processo autônomo 24 de 382 de 2018 instaurado para apurar a responsabilidade do senhor Giovanni da Silva Soares assim como do senhor prefeito municipal do Jari em razão da ausência de cadastro de procedimentos licitatórios e contratos no LICOM tendo sido determinada aplicação de multa ao recorrente pregoeiro solidariamente com o senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito em virtude da constatação de descumprimento da resolução TCE 97-2015 eis os termos do julgado recorrido que foi unânime cuja relatoria coube a ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia e a multa aplicada solidariamente foi de 3.570 reais e resignado com a decisão o recorrente manejou tempestivamente o presente recurso conforme faz prova ao protocolo apostado da folha dos autos e certidão de folha 10 nas razões recursais em síntese postulou a reconsideração do julgado afirmando que a publicação do edital do pregão presidencial de número 01-2018 se deu no Diário Oficial do Estado em 13 de março de 2018 e em jornal de grande circulação em 14 de março devendo-se considerar o prazo de 48 horas para enviola e com os termos da resolução TCE 97-2015 a partir da última publicação considerando previsto no artigo 21 parágrafo 3 da lei 8666-93 pelo que a inserção no sistema desta corte se deu tempestivamente uma vez que ocorreu em 16 de março de 2018 e finalizou entendendo cabível a reforma do acordo para excluir a multa imposta às folhas 2 a 9 processo distribuído em 19 de 12 de 2019 tendo a DARCO por meio do LICOM ser manifestado pelo provimento do recurso às folhas 1723 os autos foram encaminhados para a digitalização dos termos da portaria TCE nº 120 de 2020 e após sua remessa pela Secretaria das Seções foram encaminhados ao Ministério de Contas que por seu luxo procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou às folhas 4144 pelo provimento do recurso interposto para excluir a multa imposta ao senhor Geovã da Silva Soares é o relatório do seu presidente passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente é senhor presidente é essa curso de contas ao julgar o processo número 24.382 2018 da prefeitura de Burjari condenou o prefeito e o pregoeiro senhor Giovanni da Silva Soares que é o autor do presente recurso a pagar uma multa cada um no valor de 3.570 reais o prefeito por não ter inserido no sistema de licitações e contratos desse tribunal no prazo legal que é 48 horas após a publicação uma inexigibilidade de licitação uma ata a adesão de registro de preço e oito contratos e o pregoeiro por não cadastrar ou aliás por cadastrar intempestivamente um processo licitatório o pregoeiro inconformado recorre dessa decisão alegando ausência de dolo ou má fé que o cadastro do pregão presencial sistema de registro de preço número 1 de 2018 ocorreu dentro do prazo e aí ele junta provas dizendo que foi publicado no diário oficial do estado em 13 de março de 2018 e em jornal de grande circulação no dia seguinte 14 de março de 2018 e foi cadastrado no licor dois dias após no dia 16 de março de 2018 cumprindo o prazo legal de 48 horas a análise técnica deste tribunal confirma as alegações do recorrente mas pede apenas a diminuição do valor da multa em razão do cadastro intempestivo dos oito contratos em razão da solidariedade que tem o pregoeiro junto com o prefeito o ministério público de contas analisando o acordo viu que no acordo estão individualizadas as condutas e as responsabilidades e o que foi imposto ao pregoeiro foi só esse pregão presencial em 2018 era apenas um procedimento licitatório que foi provado que foi publicado no prazo as outras intempestividades os outros cadastros intempestivos são de responsabilidade do prefeito segundo que foi decidido no acordo recorrido com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendoza é pelo conhecimento do recurso no mérito pelo seu provimento para excluir a multa aplicada ao pregoeiro Sr. Cleovane Giovanni da Silva Soares recorrente é o parecer Sr. Presidente Srs. e Srs. 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 damos a palavra novamente a relatora Obrigada Sr. Presidente antes de apreciar o mérito recursal cumpre e informar que o recurso de reconsideração atende a todos os pressupostos recursais razão pela qual ele conhece e faça análise do mérito em síntese o recorrente busca a reforma do acordo 2148-2018 oriundo da segunda câmara no qual lhe foi aplicada multa em solidariedade com o Sr. Romualdo e Srs. Araújo então prefeito municipal de Bujari pela ausência de cadastro de procedimentos licitatórios e contratos realizados em 2018 pelo acordo mencionado observa-se que o recorrente deixou de incluir dentro do prazo as informações relativas ao pregão presencial número 001-2018 segundo o artigo primeiro da resolução desta corte resolução 97-2015 compede aos responsáveis pelos poderes e órgãos incluindo fundos e outras entidades sujeitas a fiscalização por esta corte de contas a realização de forma eletrônica e no prazo máximo de 48 horas após assinatura ou publicação do cadastro das licitações dos atos de dispensa ou inexistibilidade de licitação bem como os contratos envolvendo recursos públicos vinculados à sua gestão mesmo que transferidos por convênio ou outro modo legal a outra entidade ou pessoa física quanto a publicação conforme salientado pelo recorrente observa-se que nos termos do artigo 21 da lei 8666-93 abre aspas os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências das tomadas de preços dos concursos e dos leilões embora realizados no local da repartição interessada deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez no diário oficial do estado ou do distrito federal quando se tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal do distrito federal e em jornal diário de grande circulação no estado e também se houver em jornal de circulação no município devendo-se na contagem dos prazos previstos no mencionado artigo observar a última publicação realizada no presente caso se referir a um pregão é aplicável a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 que prevê em seu artigo 4º a forma como será iniciada a fase externa do referido certânico qual seja qual seja com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou não existindo em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação nos termos do regulamento de que trata o artigo 2º inciso 1º observou-se pelo lupom que a publicação do diário oficial e no jornal de grande circulação ocorreu respectivamente em 13 de março de número 12258 e 14 de março de 2018 a folha 7 e a devida inserção no sistema se deu em 16 de março de 2018 sendo possível considerar tempestivo o envio das informações do pregão presencial número 01 de 2018 cuja abertura foi em 26 de março de 2018 verifica-se que foi atendida a resolução TCE número 97 de 2015 uma vez que os dados acerca do certame foram encaminhados a esta corte em prazo necessário para sua análise e consulta pelos interessados ainda que o sistema LICOM considere o prazo de divulgação no diário oficial como prazo inicial para cumprimento da sobredita norma teme que a publicação em jornal de grande circulação também é hábil nesse caso para aferir o seu cumprimento posto isso conheço do recurso de reconsideração apresentado do senhor Giovanni da Silva Soares e no mérito do provimento para reformar em parte o acordo número 2148 de 2018 segundo a câmara excluindo sua condenação solidária ao pagamento da multa prevista no artigo 19 da resolução TCA número 97 de 2015 mantendo-se os demais termos do acordo recorrido após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos e como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto seu presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Nalu Gouveia voto com a relatora senhor presidente conselheiro Rivamar acompanho o voto excelência conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência então fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra conselheira Obrigada senhor presidente trata-se de manifestação encaminhada pela DAP por meio da comunicação interna número 25 de 12 de junho de 2018 na qual se posicionou pela revisão do acordo número 413 de 2015 segunda câmara proferido nos autos da aposentadoria da senhora Lúcia Macatar da Silva em razão do valor recebido a título de adicional de titulação não constar como vantagem pessoal nos termos do artigo 46C parágrafo 4 da lei complementar estadual 67 barra 99 modificada pela lei complementar estadual número 274 de 2014 e ponderou que nos processos em tramitação nos quais foi constatado idêntico problema já houve a correção pelo ato de previdência sendo necessário rever os atos já julgados por esta curso de contas a sobredita manifestação foi autuada como pedido de revisão e em cumprimento do despacho de folha 19 foi encaminhado a DAFO tendo a 4ª inspetoria geral de controle externo as folhas 21 e 23 sugerido a revisão dos proventos da inativa de acordo com o previsto no artigo 46C parágrafo 4 da lei complementar estadual 67 barra 99 modificada pelo 274 de 2014 em cumprimento do despacho de folhas 31 e 32 foi encaminhado ao ofício a previdência solicitando manifestação acerca da aposentadoria concedida tendo ilustre o diretor-presidente respondido a folha 35 esclarecendo que seria corrigido o provento da inativa a 4ª regência novamente se manifestou as folhas 384 e 41 pelo conhecimento do pedido e no mérito pela perda do objeto considerando que houve a retificação dos proventos Ministério Público de Contas por meio do seu ministro procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se manifestou as folhas 47 e 49 pelo arquivamento do presente feito ao relatório senhor presidente a palavra dobre procurador obrigado senhor presidente senhor presidente considerando que a notícia dos autos que o equívoco com relação adicional de titulação da servidora já foi corrigido na origem pelo próprio Acre Previdência em outubro de 2019 entendimento ministerial e acompanhando a instrução pela perda do objeto devolvemos a palavra à nobre relatora obrigada senhor presidente posto isso e com fundamento no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 93 não conheço do pedido de revisão apresentado mas considerando previsto no artigo 494 primeiro do código de processo civil aplicado subsidiariamente nos termos do artigo 172 do regimento interno do tribunal de contas do estado do Acre voto pela correção do acordo número 413 2015 segunda câmara para constar que os proventos foram fixados em 1654 reais e 24 centavos notificação da interessada para conhecimento e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto senhores conselheira Nalu Gouveia com a relatora senhor presidente conselheiro Ribamar acompanhe o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora senhores então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos para o processo 137.453 a palavra está com a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente graças a Deus é um prazer estarmos aqui todos bem nossa solidariedade sempre a toda essa situação que nós estamos passando senhor presidente eu retiro esse processo de pauta permanece com a palavra conselheira com o próximo processo obrigada senhor presidente é o processo 138.165 é um é do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica FUNDEP Plácio de Castro é um pedido de revisão houve toda uma instrução esse esse pedido ele vai em cima do acordo 1466 de 2017 da primeira câmara houve como eu falei toda a instrução e o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta a folha 23 é o relatório passamos a palavra ao nobre procurador João Exílio obrigado senhor presidente o senhor Gedeon Souza Barros inconformado com a decisão dessa corte de contas que o multou em 3.570 reais em razão do não envio dos dados a que se refere a resolução 102 barra 2016 deste tribunal são dados de folha de pagamento e demais informações da despesa de pessoal relativas ao fundebre de plástico segundo bimestre 2017 protocolou o presente pedido de revisão alegando dificuldades no início de sua gestão recebeu o sistema incompleto e corrompido teve que mudar os sistemas de contabilidade folha de pagamento tributação patrimônio isso demandou prazo para migração dos dados e adequação dos dados alega também que a prefeitura foi vítima de um ataque de hackers vírus nos sistemas a análise técnica ponderando essas alegações afirma que os dados foram enviados aliás mesmo não ponderando mesmo o gestor não tendo pedido alegado isso informa que os dados foram enviados intempestivamente no dia 24 de novembro de 2017 e conforme a jurisprudência desta coxa de contas cristalizada na ata de unificação das jurisprudências das câmaras publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 é passível isentar de multa o gestor ou excluir a multa já aplicada quando os dados são enviados com essas considerações o parecer ministerial da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento temos a palavra nobre relatora obrigada senhor presidente obrigada doutor João que leu direitinho as argumentações então vou direto ao voto conhecimento do pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar 31 de 93 apresentada pelo senhor Gedeon Souza Barros por meio de seu representante legal senhor José Olineide Benigno Gomes e no mérito do provimento excluindo-lhe a multa aplicada no acordo 1466 de 2017 primeira câmara após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulce com a relatora excelência conselheiro Rivamar acompanho o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência então fica unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos para o processo 124.316 com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira senhor procurador senhoras e senhores conselheiros trato o presente processo da prestação de contas da companhia de habitação do Acre referente ao exercício 2016 apresentada tempestivamente que teve como gestor o senhor Carlos Alberto Santiago de Mello o orçamento da Coab foi de 7.872.000 mil 150 reais e 14 centavos sendo alterado no decorrer do exercício para nove milhões 65 mil 183 reais e 31 centavos as despesas empenhadas liquidadas e pagas no exercício foram no valor de 5 milhões de 7.772.233 reais e 75 centavos resultando em um superávit orçamentário de 3.292.949 reais e 56 centavos as folhas 890 a 921 a terceira inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada pelo que emitiu relatório técnico apontando várias irregularidades e falhas regularmente citados os responsáveis não apresentaram defesa que é dando sinestre conforme se verifica da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 940 a pedido do ministério público de contas os autos retornaram a DAF para emissão de relatório conclusivo sendo emitido no relatório pela terceira inspetoria as folhas 952 a folha 963 ratificando quase em sua totalidade todas as falhas e irregularidades apontadas na análise preliminar o ministério público de contas por meio do seu ministro procurador-chefe João Exílio de Mello pronunciou-se as folhas 968 a 972 é o relatório do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra ao nobre procurador João Exílio obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Coab Acre exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Carlos Alberto Santiago de Mello presidente Arnete Souza Guimarães Batista diretor administrativa financeira Manuel Vannes Machado Pérez contador Cássios Cleida Silva Costa controlador interno e José Alves da Costa chefe do setor de material após a fase do contraditório restaram apurados neste processo as seguintes irregularidades 1. divergência no saldo financeiro transferido para o exercício seguinte no valor de 179 reais e 95 centavos quando comparados o valor escriturado no balanço financeiro com os extratos e conciliações bancadas 2. pagamento de juros e correção monetária no valor de 7 7.258.813 reais e 82 centavos relativos ao contrato número 94 barra 010 dígito 7 sem documento que justifique o lançamento 3. não pagamento do auxílio alimentação e não inscrição desses valores em restos a pagar referente aos meses de janeiro fevereiro março julho e dezembro de 2016 4. ausência de contabilização de despesas com estagiários no valor de 3.646 reais e 80 centavos 5. pagamento do valor de 78.400 reais de 11 centavos a título de conservação e manutenção do imobilizado sem documento que justifique esse lançamento 6. divergência de 17.557 reais e 71 centavos entre as receitas extraordinárias e as liberações financeiras quando comparados a demonstração de resultado de exercício com o relatório de liberação financeira 7. pagamento de juros e multas no valor de 5.594 reais e 97 centavos em razão do atraso no recolhimento do PIS ou FIS 8. não recolhimento do INSS e do FGTS dos prestadores de serviços uma vez que a companhia deixou de exigir os comprovantes do recolhimento dos encargos patronais da empresa contratada da empresa Marques e Barbosa limitada referente ao contrato número 1 de 2012 9. ausência de comprovação do pagamento da folha de pessoal da empresa contratada terceirizada marques e Barbosa limitada dos meses de maio a dezembro de 2016 a instrução considerou também ressalvas as seguintes ocorrências no balanço patrimonial classificação em desacordo com as determinações constantes do artigo 178 parágrafo 1 da lei das S.A. a lei 6.404 parágrafo 76 nos itens atinentes a ativo circulante e não circulante divergência de R$ 95,91 na receita de comercialização quando comparado o valor escriturado na demonstração do resultado do exercício com o demonstrativo de receitas por classificação econômica receitas corretas também constatou numeração intermitente em processos de contratos ausência de detalhamento das receitas despesas admissões de pessoal e programas de governo os responsáveis nominados no início deste parecer foram todos citados mas nenhum deles aproveitou a oportunidade sendo todos revés neste processo com essas considerações o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas hora analisada pela condenação do senhor Carlos Alberto Santiago de Mello e da senhora Arnete Souza Guimarães Batista ao pagamento a restituição aos cofres da companhia do valor de R$ 7.360.546,56 referente aos valores que eu mencionei ao longo deste parecer itens 1, 2, 5, 6 e 7 acrescidos de juros e correção monetária conforme disposição incerta no artigo 54 capta da lei orgânica deste tribunal e de multa acessória e multa sanção causada a critério do plenário consoante autorização incerta no artigo 89.2 também da lei orgânica e as irregularidades que foram catalogadas nos itens 1, 2, 3, 5, 6 e 7 deste parecer multa sanção também ao contador senhor Manuel Vânio Machado Pérez em razão das irregularidades noticiadas nos itens 1, 2, 4, 5 e 6 deste parecer e também pelas mesmas razões notificação ao Conselho Regional de Contabilidade do Acre para as providências que entenderam adotar em razão da conduta de profissional sujeito à sua jurisdição também pela apuração em autos apartados do contrato número 1 de 2012 especificamente com relação a não comprovação do recolhimento dos encargos previdenciários e pagamento de auxílio alimentação e finalmente pela notificação do atual gestor para que em prazo a ser assinado por este plenário promova o saneamento das ressalvas que acabei de mencionar este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra o relator para a pronúncia do seu voto senhor presidente para não alcançá-los eu vou passar direto ao voto e vou deixar de mencionar todas as falhas e irregularidades aqui já mencionadas pelo indústrio procurador João Enzido de Melo Neto vou julgar voto vou julgar irregulares as contas da companhia de habitação do Acre referentes aos exercícios ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Carlos Alberto Santiago de Melo com fundamento no artigo 51 inciso 3 alíneas A e C da lei complementar número 38 de 93 em face das irregularidades já mencionadas pelo Ministério Público 2 pela condenação do senhor Carlos Alberto Santiago de Melo diretor-presidente à época e da senhora Arnete Souza Magalhães Batista diretor administrativo e financeiro da companhia no exercício em análise a devolverem solidariamente aos cofres da entidade no prazo de 30 dias o valor de 7.360.546,59 devidamente corrigidos a contar do fato gerador nos termos do artigo 2º parágrafo 3º inciso 1 alinhada à resolução TCE número 110 de 17 de 11 de 2016 sendo 179,95 referente à diferença entre o saldo em espécie transferido para o exercício seguinte e aquele apontado nas disponibilidades dos nos estratos bancários 78.400 reais e 11 centavos referentes ao pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento dos encargos de PIS e CONFINS 7.258.813,82 referente ao registro de despesas com juros e correção monetária do contrato 940010-7 sem a devida comprovação e 17.557,71 referente à divergência entre o valor registrado na conta de receitas extraordinárias informado no demonstrativo do resultado do exercício e o valor registrado no relatório de liberação financeira pela aplicação de multa aos responsáveis senhor Carlos Alberto Santiago de Mello diretor-presidente e a senhora Arnete Souza Magalhães Batista diretora administrativa e financeira da companhia à época no percentual de 10% do valor a ser devolvido ao erário nos termos do artigo 88 da lei complementar número 38 de 93 pela aplicação de multa ao senhor Manuel Vannes Machado contabilista da companhia à época no valor de 7.140 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 pela abertura de tomada de contas especial para apurar a regularidade no pagamento do auxílio alimentação de servidores da companhia no exercício 2016 bem como verificar os fatos relacionados a não comprovação do recolhimento dos encargos previdenciários dos funcionários por parte da empresa contratada Marques e Barbosa Limitada na execução do contrato número 001 de 2012 pela notificação do conselho regional de contabilidade para as providências que entender adotar em razão do que foi noticiado quanto a inserção de registro contábil sem laço documental na contabilidade da companhia de habitação do Acre no exercício 2016 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiros acompanha o voto senhora conselheira Dulce com relator excelência conselheira Nalu Gouveia com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência então ficou a unangar nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 123905 tratos altos da tomada de contas da prefeitura municipal de Manso Lima exercício 2016 de responsabilidade do senhor Cleidson de Jesus Rocha ex-prefeito instaurado em razão da apresentação intempestiva da prestação de contas anual para emissão de parecer prévio a arrecadação total do município foi de 37 milhões 41 mil 649 reais 26 centavos e a receita corrente líquida calculada na forma estabelecida no artigo segundo inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal totalizou 35 milhões 400 mil 700 reais 66 centavos despesa empenhada liquidada paga no exercício foi de 36 milhões 426 mil 444 reais 82 centavos resultando no superávit financeiro de 615 mil 204 reais 44 centavos foram lá gastos 20 24 24 24 24 pontos percentuais e um centésimo da receita de impostos compreendidas transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino descumprindo a exigência prevista no artigo 12 da constituição federal do montante destinado a manutenção e desenvolvimento do ensino os recursos foram aplicados quase na sua totalidade no ensino fundamental sendo que os valores do Fundeb atingiram 13 milhões 616 mil 599 reais e 37 centavos valores estes aplicados na forma estabelecida no artigo 7 da lei federal 9 mil 424 de 96 dos quais 65 pontos percentuais e 76 centésimos se destinaram ao magistério atendendo assim o disposto no artigo 60 inciso 12 do ato das disposições constitucionais transitórias as aplicações nas ações e serviços de saúde foram de 16 pontos percentuais e 7 centésimos da receita de impostos e transferências no valor de 2 milhões 640 mil 724 reais e 38 centavos atendendo assim a exigência contida no artigo 77 inciso 3 parágrafo 4 do ato das disposições constitucionais transitórias o repasse ao poder legislativo foi no valor de 993 mil 314 reais e 88 centavos correspondendo a 7 pontos percentuais e 16 centésimos descumprindo assim o limite contido no artigo 29 a inciso 1 da constituição federal despesa com o pessoal do poder executivo municipal foi de 22 milhões 187 mil 992 reais e 7 centavos representando 62 pontos percentuais e 68 centésimos da receita corrente líquida não cumprindo assim o disposto no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei complementar da lei complementar número 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal a presente prestação de contas inicialmente apresentou várias falhas nas contas de governo e nas contas de gestão citado o gestor e o contabilista e o responsável pelo controle interno os mesmos não apresentaram defesa conforme se verifica da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 119 a folha 145 a 164 a segunda inspetoria emitiu relatório técnico conclusivo ratificando as falhas e irregularidades apontadas no relatório preliminar com exceção das irregularidades relativa à ausência do demonstrativo da concessão de diárias e ao pagamento a menor dos subsídios aos secretários municipais as quais foram convertidas em falhas e a relativa a ausência de prestação de contas de recursos concedidos a entidades sem fins lucrativos cujo valor foi reduzido para 178.340 reais o Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador-chefe doutor João Enzido de Mello pronunciou-se as folhas 174 a 178 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros é passando a palavra ao nosso procurador João Enzido obrigado senhor presidente trata-se de processo de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Monsilima exercício 2016 e responsabilidade do senhor Cleito de Jesus Rocha prefeito à época instaurada em razão da ausência de apresentação da prestação de contas anual regularmente instruída foram demandados ao contraditório além do prefeito os senhores Erla Ferreira de Araújo controlador controlador interno e Bruna Camila Maia Nascimento contadora responsável contudo nenhuma resposta foi acostada aos autos conforme certidão a folha 119 encaminhada novamente a área técnica e atenção disposto na resolução TCA número 58 de 2005 o relatório conclusivo ratificou as irregularidades anteriormente apuradas a seguir catalogadas quanto às contas anuais de governo 1 infligência aos artigos 94 e 96 da lei federal número 4.320 barra 64 itens 16 e 17 do anexo 4 do manual de referência terceira edição a que se refere a resolução TCA número 87 de 2013 em razão da ausência de comprovação em inventário da aquisição de bens móveis e imóveis e da relação detalhada de máquinas e veículos considerando as aquisições de baixas ocorridas no exercício e ainda a ausência do relatório de movimentação do almoxarifado apresentando saldo inicial entradas e saídas e saldo final do exercício 2 ausência de lançamento fiscalização e cobrança de valores referentes ao IPTU incorrendo em ato de improbidade administrativa que causa o prejuízo ao horário nos termos da disposição incerta no artigo 10 inciso 10 da lei federal 8.429 barra 92 se assim entendeu doutor ministério público do estado a quem compete promover a ação pública 3 infringência ao item 22 do anexo 4 do manual de referência terceira edição resolução TCA número 87 de 2013 em razão da ausência do parecer do conselho de acompanhamento e controle da saúde 4 infringência às disposições do artigo 212 da Constituição Federal devido a não aplicação do limite mínimo de 25% dos recursos provenientes de impostos inclusive transferências em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino que registrou dispêndios com essa natureza no valor de apenas equivalente a 24,01% dessa base de caldo e o mínimo é 25% 5 infração ao item 21 do anexo 4 do manual de referência terceira edição que se refere a resolução TCA 87 de 2013 pela ausência de parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle do FUNDEB 6 infringência aos artigos 19,3 e 23 da lei de responsabilidade fiscal pelo descumprimento aos limites máximos da despesa total com o pessoal tanto do município quanto do poder executivo que registrou dispêndios nos percentuais equivalentes 64,92% para o município e o máximo é 60 e o poder executivo 62,68% quando o máximo seria 54% 7 infringência às disposições do artigo 27-A CAPT inciso 1 da Constituição Federal em razão do município ter repassado recursos ao poder legislativo acima do percentual máximo permitido em lei que é 7% da base de cálculo e o município repassou 7,16% no que concerne as contas de gestão a análise técnica destacou a infringência ao disposto no artigo 22-X1 da Lei Federal nº 8.212,91 e ao artigo 15 da Lei Federal nº 8.036,1990 em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devido ao exercício faltando pagar e contabilizar a quantia de R$ 2.675.847,06 B infringência ao item 8 do anexo 4 do manual de referência terceira edição a que se refere à resolução TSEAC nº 87 de 2013 em razão da ausência no demonstrativo de licitações do demonstrativo enfatizando os desembolsos financeiros do exercício de 2016 as adesões realizadas e os contratos celebrados em exercícios anteriores C infringência ao disposto nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 26 da lei das licitações a lei federal nº 8.666,93 pela ausência de justificativa do preço contratado para o show artístico alusivo ao 39º aniversário do município de Márcio Lima bem como ausência de informações comprobatórias que evidenciem o pagamento de nove passagens aéreas no trecho São Paulo-Rio Branco e Rio Branco-São Paulo destinado aos integrantes da banda Ponde-Sertanejo conforme exigência do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal de 28 de infringência ao artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal de 28 em razão da contratação de farmacêutico com salário mensal de 3.600 reais por um período de cinco meses totalizando 18 mil reais no exercício em infração ao artigo 24 da lei federal 8.666 de 93 pela contratação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Produção no valor de cinco mil reais visto a ausência justificativa da razão de escolha e do preço e infringência ao artigo 70 da Constituição Federal e seu parágrafo único pela ausência de comprovação da execução dos serviços de continuação de instalação de bueiros em vias públicas do município através da empresa CP Rosas Construção no valor de 59.290 reais e oito centavos desculpa e 72 reais 290 reais e 72 centavos F infringência ao artigo 4 da lei federal 4.320 barra 64 e seu parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal de 1938 pela ausência de documentos comprobatórios da legalidade da concessão de recursos públicos no valor total de 178.340 reais sendo 12.608 reais para a associação agroextrativista paionauas do Barão e Ipiranga 28.080 reais para a associação de parentes e amigos de dependentes químicos 9.546 reais para a Diocese de Cruzeiro do Sul 30.000 reais para a Fundação Assistencial Educacional Betel 3.152 reais 3.152 reais para a obra Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança e 95.044 reais para a Paróquia São Francisco G infringência ao contido nas letras B e C do item 18 do anexo 4 manual de referência terceira edição deste tribunal devido à ausência da descrição analítica das atividades bem como da execução dos programas incluídos no orçamento anual com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas e pela ausência de certidão de auditoria bem como a informação quanto à existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas em contato por fim a instrução propõe a emissão de parecer prévio contrária à aprovação das contas anuais do governo e pela emissão de acordo considerando irregulares as contas de gestão de responsabilidade do senhor crente de Jesus Rocha demandando do gestor a devolução dos valores impugnados descritos nos itens E e F deste parecer e o pagamento das multas acessórias e sanção esta última também combinada à contadora da origem em razão da irregularidade descrita sobre o item A O processo foi recebido nesse Ministério Público de Contas em 30 de janeiro de 2020 ante o exposto tendo em vista que os responsáveis foram regularmente citados contudo não aproveitaram a oportunidade oferecida este Ministério Público de Contas opina um pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura de Márcio Lima relativas ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Cleiton de Jesus Rocha prefeito da época com fundamento no artigo 31 parágrafo segundo da Constituição Federal de 1988 e artigo 23 parágrafo primeiro da Constituição do Estado do Águro quanto às contas de gestão pela emissão que acordam condenando o senhor Cleiton de Jesus Rocha prefeito a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a importância de 237.630,72 em razão da ausência de comprovação da execução dos serviços atinentes à continuação de instalação de bueiros em vias públicas no município contratados com a empresa CP Rosas Construção no valor de 59.290,72 e ausência de documentos comprovatórios da legalidade da concessão de recursos públicos no valor total de 178.340,00 acrescida de multa acessória dosada a critério do plenário consoante autorização certa nos artigos 54 CAPT e 88 da lei orgânica deste tribunal 2.2 condenação do senhor Cleiton de Jesus Rocha pagamento de multa sanção prevista no artigo 89.2 da lei orgânica deste tribunal foi apressada a critério do plenário em razão das irregularidades noticiadas neste parecer constituírem graves infringências às normas legais as normas legais correladas 2.3 condenação da senhora Bruna Camila Maia Nascimento contadora responsável no exercício de 2016 ao pagamento da multa sanção prevista no artigo 89.2 da lei complementar estadual 38.93 fixada a critério do plenário em razão do exposto no item A deste parecer que configura grave infringências normas legais de regência da matéria relacionadas diretamente às atribuições de seu cargo de contador 3. Pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade e legitimidade das despesas descritas no item C deste parecer bem como para fins de levantamento dos saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis da origem considerando que foi noticiado no item 1 a 5 4. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 7 deste parecer e o que consta do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 29A da Constituição Federal de 88 5. Pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil bem como ao Ministério Público Federal para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item A deste parecer 6. Pela comunicação da apurada no item 2 deste parecer aos tesouros estadual e federal para as providências que entenderam adotar em razão do que dispõe o artigo 11 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 e 7. Pela notificação do atual gestor para que em prazo a ser reassinado promova a imediata redução das despesas com o pessoal caso ainda persistam os excessos noticiados no item 6 deste parecer sob pena de responsabilidade. Esclareço que este parecer conforme já mencionado foi proferida em 7 de fevereiro de 2020 pouco tempo depois da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação às contas do prefeito tanto de gestão quanto de governo e a partir desta decisão esta corte passou antes de propor as penalidades aqui sugeridas a apurar em tomada de contas especial. Este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros. Devolvemos a palavra ao nobre relator. Senhoras e senhores conselheiros vou passar direto ao voto. Pela emissão do parecer prévio considerando irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Manso Lima relativa ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Cleidson de Jesus Rocha prefeito à época em face das inúmeras falhas e irregularidades já mencionadas pelo Luz Procurador João Enzido. Pela abertura de tomada de contas especial para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão da transferência de recursos a entidades sem fins lucrativos sem a comprovação da finalidade pública da despesa em virtude da não apresentação da prestação de contas dos beneficiados e da não contabilização de encargos patronais devidos no exercício pelo encaminhamento de cópia do apurado à receita federal do Brasil bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho para as providências que entenderem necessárias em razão da não contabilização em sua totalidade das obrigações patronais devidas no exercício pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição pela notificação do atual gestor para promover a imediata redução das despesas com o pessoal caso ainda persiste o excesso noticiado nos autos nos termos do artigo 23 da Lei Complementar número 101 de 2000 bem como para corrigir as falhas quanto ao pagamento a menor de subsídios aos secretários municipais e a apresentação demonstrativa da concessão de diárias após as formalidades de estilo pelo encaminhamento de cópia da prestação de conta à Câmara Municipal de Manso Lima para julgamento nos termos do artigo 23 parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros invocação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheira Dulce eu acompanho o voto do conselheiro relator senhor presidente conselheira relator que permanece com a palavra com o processo 124.267 obrigado senhor presidente trato o presente processo da prestação de contas da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social exercício de 2016 apresentada definitivamente que teve como gestora a senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado o orçamento inicial da secretaria foi de 21 milhões de R$ 721.624,93 sendo alterado no decorrer do exercício para R$ 30.995.251,91 a despesa realizada no período totalizou R$ 11.750.649,46 resultando em um superávit orçamentário de R$ 19.244.602,45 A inspetoria analisou os dados apresentados e a documentação pelo que emitiu relatório técnico apontando inicialmente várias irregularidades e falhas citados os responsáveis das folhas 1.082 e 1.087 os mesmos apresentaram defesa tempestiva as folhas 1.096 a 1.097 1.100 a 1.303 1.303 1.306 e 1.309 a 1.326 conforme se verifica da certidão emitida pela Secretaria das Sessões a folha 1.328 A inspetoria analisou a justificativa e a documentação apresentada pela defesa pelo que emitiu relatório técnico complementar concluindo que foram sanadas falhas e parte das irregularidades apontadas anteriormente restando como irregularidade o pagamento de aluguel social de 300 reais acima do valor estipulado no respectivo contrato as folhas 1.346 a 1.392 foram juntadas aos altos novos documentos após a análise da nova documentação juntada pela defesa a inspetoria em seu relatório complementar de folhas 1.404 a 1.407 concluiu pela regularidade das contas em face de a defesa ter sanada irregularidade relativa ao pagamento de aluguel social acima do valor estipulado no contrato o Ministério Público de Contas por meio da sua ilustre procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 1.415 a 1.418 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso procurador juizido obrigado senhor presidente em julgamento a prestação de contas da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social se abre exercício de 2016 de responsabilidade de Janaína Guedes Bezerra Dourado e José Araújo de Aguiar e Odion de Oliveira Monte Júnior senhor presidente senhoras e senhores conselheiros após a fase do contrário é noticiado nos autos que foram saneadas todas as impropriedades inicialmente catalogadas com exceção da falta de inventário de bens imóveis embora a gestora tenha justificado que estava sendo providenciado inventário com auxílio da Procuradoria Geral do Estado para atender o prazo fixado na portaria STN 548 de 2015 prazo este que iria se exaurir em 1º de janeiro de 2019 com essas considerações o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalva a prestação de contas hora analisada valendo como ressalva a falta de inventário de bens imóveis devolvemos a palavra ao nobre relator obrigado senhor presidente no mesmo sentido do ministério público voto por julgar regulares com ressalvas contra a Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social de responsabilidade da senhora Janaína Guedes de Zerro Dourado referente ao exercício 2016 valendo como ressalva a ausência de inventário dos bens imóveis após as providências de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Balmin Ribeiro com o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o voto excelência conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra conselheiro com o processo 129.113 obrigado senhor presidente uma questão de ordem eu queria sugerir ao relator que os outros que são do fundo e são regular se a gente poderia votar em bloco mas é só uma sugestão porque parece que são todos regulares né só se se não der nenhum problema porque se der deu me livre aí a gente atrapalha mais eu acabo atrapalhando desculpa conselheiro conselheiro tem um que que no nosso entendimento ele tem ressalva ah então tá tranquilo tranquilo trato presente processo da prestação de contas do fundo estadual de segurança fundo é segue referente ao exercício de 2017 apresentada tempestivamente que teve como gestor o senhor emilso farias da silva a lei estadual número 3.205 de 21 de dezembro de 2016 a qual dispôs sobre orçamento para 2017 não fez estimativa inicial de receita e despesa para o fundo estadual de segurança com DSEC porém no decorrer do exercício foi alterada destinando ao fundo o valor de 18.311.611 reais e 93 centavos despesa empenhada foi de 11.389.900 reais e 17 centavos gerando um superávit orçamentário de 8.390.928 reais e 96 centavos as folhas de 2002 e 2008 a espetoria analisou os dados e a documentação apresentada emitindo relatório de análise apontando as seguintes falhas e irregularidades divergência entre o valor de 245.748 e 17 centavos entre os valores da conta da caixa da caixa e equivalente de caixa estruturada no balanço patrimonial no valor de 11.066.251 reais e 87 centavos e os valores dos estratos bancários e as respectivas conciliações no montante de 11.252.04 descumprimentar descumprimentar o disposto na linha B item 3 do anexo 7 do manual de referência quarta edição da resolução TCE número 87 de 2013 em face da ausência de descrição analítica das atividades e da execução dos programas incluindo no orçamento anual do fundo com indicação de metas físicas e financeiras previstas e executadas regularmente citado o responsável e a folha 272 o mesmo que do sineste porém o atual gestor senhor Paulo César Rocha dos Santos apresentou justificativas do documento as folhas 281 a 295 tempestivamente conforme se verifica da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 297 após análise dos argumentos e da nova documentação apresentada pela defesa a primeira espetoria emitiu relatório complementar as folhas 300 a 304 concluindo que foram sanadas falhas irregularidades apontadas inicialmente entretanto verificou-se que o parecer do controle interno não aponta a descrição analítica das atividades e da execução dos programas incluídos no orçamento do fundo com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas conforme previsto na linha B item 13 do anexo 7 do manual de referência quarta edição da resolução TCE número 87 2013 o ministério público de contas por medo da sua ilusia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as folhas 309 a 311 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre senhor para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente nestes autos a única irregularidade que restou apurada após o contraditório foi que o parecer do controle interno não continha todas as informações exigidas pela linha B do item 13 do anexo 7 do manual de referência quarta edição a que se refere a resolução TCEAC número 87 de 2013 com essas considerações o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalvas a prestação de contas hora analisada valendo como ressalva a obrigação da origem promover as devidas correções na próxima edição da espécie sob pena de responsabilização em caso de reincidência devolvemos a palavra ao nobre relator obrigado senhor presidente no mesmo sentido ministério público voto por julgar regular com ressalva as contas do fundo estadual de segurança funda ESEG de responsabilidade do senhor Emilcio Faria da Silva referente ao exercício de 2017 valendo como ressalva a ausência de descrição analítica das atividades e da execução dos programas incluídos no orçamento anual do fundo e a indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas no parecer do controle externo controle interno desculpa em desacordo com a letra B a linha B item 13 do anexo 7 do manual de referência 4ª edição da resolução TCE número 87 de 2013 após as providências de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhores e senhores conselheiros em votação com a palavra o senhor presidente Antônio Malheiro excelência eu vou acompanhar o voto em que pese que essa falha é extremamente pequena era um fundo até de valores razoáveis ele aplicou 11 milhões e a nossa análise não entra no detalhe da despesa só em equipamentos foi 6 milhões e meio mas então até merecia até regularidade já que não houve dano mas eu acompanho o voto do novo relator conselheira Duce o relator votou pela irregularidade foi? regular com ressalva ah tá com o relator conselheira Ana Lugobeia é Malheiro essa essa sua observação é ela é muito pertinente porque a gente precisa conversar sobre a análise e como eu sei que o Gustavo está ouvindo é e o Gustavo ele é muito atento a essas coisas como também sempre foi o GU como sempre foi a Semi a Valdiza a Ilan porque assim um exemplo é a gente muitas vezes vê essa situação e nessas situações específicas a gente detecta o problema mas a gente não vai fundo exatamente naquela situação que nós mesmo detectamos né eu hoje retirei uma prestação de conta justamente por essa situação a gente detecta que há um valor imenso com relação a diária mas a gente dá regularidade mas a gente detecta inclusive a gente bota no relatório entendeu esse é que é o grande problema a gente coloca no relatório então não coloque então não coloque porque se colocar no relatório que a gente detectou a gente quer dizer a gente bota a lebre e deixa a lebre passar então não bote a lebre e deixa a lebre à vontade porque aí fica ruim fica ruim né então a gente detecta que a gente vê um valor muito alto para aquela situação mas não não vai fundo na situação acho extremamente pertinente mas é isso mesmo é o que você sempre diz eu acho gozado é que é Nalu nós estamos evoluindo a gente tem que ter paciência mas é isso mesmo é isso é verdade volto com o relator eu só queria aqui colocar conselho Nalu que neste caso até foram analisados dois itens um de 325 e um de um milhão mas é 10% né então eu acredito que ficou acanhado na possibilidade mas mas é assim como não está anotado nada então nós temos que estar do lado do gestor como fez o nobre relator e assim eu acompanho o seu voto é senhores conselheiros nobre procurador é conselheiras eu acredito que chegou o momento com os recursos tecnológicos que existem da possibilidade de apenas com um clique ontem eu conversava com o conselheiro malheiro sobre os saldos que existem na conta única do governo nem sempre aquele saldo representa o que é disponível realmente para o estado muito muito daquele valor já é despesa carimbada ou seja não está disponível para o estado mas é possível que os recursos tecnológicos nos detalhem tanto na despesa quanto na receita o que que é como foi feito licitado a nota fiscal e o auditor depois aquilo que ele achar que não é coerente visitar o almoxerifado né enfim eu acho que o próximo pulo é esse né espero que a gente faça o esforço os técnicos estão aí os recursos estão disponíveis o setor privado está nos dando show no curso que nós estamos fazendo agora promovendo pelo tribunal o que se vê é a experiência privada pouco da área pública e é isso que o Malheiro ontem a gente conversou sobre o a receita o que está disponibilizado na conta única não é o que realmente o estado tem disponível né assim como a despesa nesse caso aí né às vezes o o auditor tem tem poucos recursos né para fazer a o detalhamento disso mas eu vejo que isso é como diz o Malheiro tudo chega a seu tempo né aqui o tempo dos BIAs estão chegando atrasados mas em uma hora chega né a Piracema tarda a chegar mas quando chega chega bem cheia então passo a palavra para a conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra conselheiro trato o presente processo da prestação de contas do fundo de reaparecimento policial por epol referente ao exercício de 2017 apresentado tempestivamente que teve como gestor responsável o senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard o orçamento inicial do fundo foi de 300 mil e três reais sendo alterado no decorrer do exercício para 385 mil e três reais as despesas foram no valor de 146 mil e 529 reais e 46 centavos resultando no superávit orçamentário de 238 mil e 473 reais e 54 centavos a inspetoria analisou os dados apresentados concluindo pela regularidade das contas o ministério público de contas por meio do seu juiz procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira manifestou-se a folha de 259 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador João Zino obrigado senhor presidente considerando que a análise técnica afirma que neste processo foram obedecidas as disposições legais atinentes a matéria o parecer ministerial considerando regular a prestação de contas para analisar uma palavra do nobre relator no mesmo sentido senhor presidente por julgar regulares as contas do fundo de reaparelhamento policial Furepol de responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard referente ao exercício 2017 após as providências de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro pode votar senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulce com relator excelência conselheira Nalu Gouveia com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o nobre relator excelência então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra conselheiro obrigado senhor presidente trato o presente processo da prestação de contas do fundo municipal de saúde de Rio Branco exercício 2017 apresentada tempestivamente teve como gestor o senhor Oteniel Almeida dos Santos o orçamento inicial foi de 131 milhões 698 mil 566 reais sendo alterado no decorrer do exercício para 130 milhões 303 mil 277 reais e 49 centavos as despesas empenhadas no período foram de 122 milhões 583 mil 993 reais e 30 centavos resultando num superávit orçamentário de 7 milhões 719 mil 284 reais e 19 centavos a inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada emitindo relatório técnica apontando as seguintes irregularidades desse cumprimento do disposto no artigo 103 da lei federal 4.320 em face da ausência de comprovação do salto financeiro registrado para o exercício seguinte no valor de 7.797 reais e 44 centavos divergência de valores nas aquisições de bens móveis registrado no balanço patrimonial em comparação às aquisições registradas em despesas por classificação econômica gerando diferença nos valores de 121 mil 563 reais e 76 centavos e de 1 milhão 142 mil 467 reais e 25 centavos em desacordo com os artigos 94 a 96 da lei federal 4.320 a ausência de comprovação do recolhimento das obrigações patronais sobre o 13º do RB prévio previsto no artigo 52 da lei municipal 1793 de 2009 citados os gestores os mesmos apresentados defesas tempestivamente as folhas 21 2130 2150 e 2152 a 2172 conforme se verifica da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 2174 após a análise da justificativa e da documentação apresentada a segunda inspetoria emitiu o relatório complementar as folhas 2178 a 2183 concluindo pela regularidade das contas em face de terem sido sanadas as falhas e as irregularidades apontadas inicialmente o ministério público de conta por meio do seu e dos procuradores chefe doutor João Enzido de Mello Neto manifestou-se as folhas 2188 a 2189 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso professor obrigado senhor presidente considerando que as falhas inicialmente catalogadas foram todas sanadas por ocasião do contraditório parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas horas analisadas devolvemos a palavra ao nobre relator obrigado senhor presidente na mesma no mesmo sentido do ministério público voto por julgar regulares as contas do fundo municipal de saúde de Rio Branco de responsabilidade do senhor Ateniel Almeida dos Santos referentes ao exercício de 2017 após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos Alves em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto nobre conselheiro relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu acompanho também o voto nobre relator mas aqui cabe a mesma observação este é um fundo quase do tamanho da prefeitura de cruzeiro do sul e nós não analisamos uma despesa então é um fundo de 145 milhões de reais foram dados auxílios financeiros das pessoas físicas na casa de um milhão de reais nós temos obra na casa de dois milhões equipamentos na casa de dois milhões material de distribuição gratuita na casa de 14 milhões e o nosso relatório da área técnica apenas transcreve em palavras aquilo que está dito em números no balanço então bastava eu ler o balanço não precisava ler análise que dá só volume ao relatório então isso é realmente uma coisa que nós teríamos que colocar mas como não está apontando dano ao erário eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator Conselheira Conselheira Dulce Conselheira Nalu Gouveia Conselheira Nalu Gouveia Conselheira Maria de Jesus seu voto Acompanho o relator Então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o processo 138.852 com a palavra a Conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza Muito obrigada excelência trato presente processo de recursos de reconsideração interposto pelo senhor Aldemir da Silva Lopes prefeito municipal de Marechal Tomaturgo a época em face da decisão exarada no acordo número 11.360 2019 deste plenário prolatada nos atos do processo físico número 21.805 2016 tratava da tomada de contas de governo da prefeitura municipal de Marechal Tomaturgo exercício 2015 o referido processo foi julgado na sessão plenária de número 1.372 do dia 18 de julho 2019 onde foi decidida a unanimidade nos termos do voto do relator conselheiro José Augusto Araújo de Faria em memória por considerar irregulares as contas de gestão da prefeitura municipal de Marechal Tomaturgo exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Aldemir da Silva Lopes prefeito com fruto na lei complementar estadual número 38 artigo 51 inciso 3 alíneas A e B em face da omissão do dever de prestar contas grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial condenar o senhor Aldemir da Silva Lopes prefeito a devolver aos cofres da municipalidade o valor de 956.999,33 reais em face da não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte aplicar multa acessória ao senhor Aldemir da Silva Lopes no montante de 10% sobre todo o valor a ser devolvido o que correspondia ao valor de 95.699,93 reais aplicar multa sanção ainda ao senhor Aldemir da Silva Lopes no valor de 14.280 reais e encaminhar cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que entender necessário especialmente em razão das aquisições e contratações de serviço sem o devido processo licitatório o recorrente satisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva conforme certidão de folha 170 o presente recurso de reconsideração no pedido o gestor faz as suas alegações e ao final requer a reconsideração da decisão prolatada no acordo número 11.360 disciplinário para isentar-lhe de todas as combinações impostas tudo conforme os argumentos expostos por ser medida de justiça a segunda inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas e emitiu o relatório de análise técnica de folhas 186 a 192 e o Ministério Público de Conta manifestou-se as folhas 198 a 200 por meio do procurador-chefe João Isidro de Melo Neto é o relatório excelência Obrigado nobre relatora conselheira passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro Obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Ademir da Silva Lopes prefeito à época por meio de sua procuradora signatária em destavor do acordo número 11.360 de 2019 deste plenário que considerou irregular as contas de gestão da prefeitura municipal de Marechal do exercício 2015 condenando o gestor a devolver aos cofres da municipalidade a importância de R$ 956.999,33 em face da não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte acrescido de multa acessória do percentual equivalente a 10% sobre o valor da condenação imposta e multa sanção no valor de R$ 14.280 com foco no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal em razão das graves infigências da norma legal o recorrente sustenta em síntese que a prestação de contas foi realizada de forma tempestiva em decorrência desculpa de forma intempestiva em decorrência de fatos fortuitos ou de força maior tais como oscilações elétricas e dificuldades de ordem técnica em relação aos dados em relação a não comprovação do saldo financeiro sustenta que houve um equívoco no envio dos extratos e conciliações bancárias do fundo municipal de saúde junta aos autos documentos com os quais solicita a correção do saldo financeiro e a consequente exclusão da multa acessória requer por fim a exclusão da multa sanção tendo em vista a correção e justificativas das irregularidades apontadas a análise técnica manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito acolheu as justificativas quanto a publicação da lei orçamentária anual no sistema eleges deste tribunal bem como o demonstrativo das concessões de diárias e obras em andamento considerou os documentos trazidos aos autos e constatou que o gestor sanou parcialmente a divergência do saldo financeiro mas que ainda permanecia sem comprovação o valor de 137.497,89 reais o recurso é de natureza tempestiva conforme certidão de folha 170 e foi interposto por parte legítima razões pelas quais deve ser conhecida quanto ao mérito verifica-se inicialmente que os argumentos trazidos pelo recorrente de que o atraso na apresentação da prestação de contas deu-se por motivos de caso fortuito ou força maior não restaram comprovados no que se refere ao saldo financeiro o gestor trouxe aos autos os extratos bancários do fundo municipal de saúde folhas 12 barra 142 e a partir de uma reanálise concluiu-se que o recorrente sanou parcialmente a divergência mas é que ainda restam pendentes de comprovação o valor de 137.497,89 reais no que se refere às graves infringências das normas legais de regência da matéria embora o gestor tenha trazido justificativa ainda assim mantiveram-se inalteradas as seguintes a intempestividade no nível da prestação de contas b ausência do parecer do controle interno c ausência do parecer do conselho de saúde d existência de déficit na execução orçamentária no valor de 3.192.169 reais e 52 centavos e não realização de procedimento licitatório f não comprovação de 137.497,89 reais das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte e g ausência de atualização do portal de transparência do município ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por seu próprio perpetuo e no mérito pelo seu parcial provimento com vistas a corrigir o valor ser devolvido para 137.497,89 reais mantendo-se a multa acessória no percentual que já foi proposto que já foi dado de 10% sobre o valor da condenação bem como multa sanção a multa sanção fixada no valor exato constante do acordo recorrido este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores funcionários com a palavra a nobre relatora obrigada senhor presidente o presente recurso foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de admissibilidade o recorrente busca a reforma do referido aresto posto que o plenário desta corte de contas por unanimidade considerou irregular a prestação de contas do órgão em face do envio intempestivo e da constatação de atos praticados com infligência às normas legais de regência da matéria que impediu a aprovação das contas referenciadas no tocante a não confirmação do saldo financeiro a ser transferido para o exercício seguinte o gestor apresentou em sua defesa extratos e conciliações bancárias que sanaram em parte a irregularidade apontada visto que foi comprovado o valor de 814 mil 131 reais e 97 centavos restando a comprovar 137 mil 497 reais e 89 centavos em relação às demais inconsistências apontadas como grave infligência às normas legais ainda permanece inalterada as que a seguir listamos uma vez que os argumentos apresentados não foram capazes de modificá-las e deixamos de lê-las porque são as mesmas que o procurador já mencionou em face de tudo que foi imposto e ainda que o recurso em causa trouxe argumentos consistentes a ponto de justificar a reforma parcial do julgado voto pelo conhecimento do presente pedido de reconsideração por ser próprio tempestivo nos termos dos artigos 67 inciso 1 e 68 ambos da lei complementar estadual 38 para numérito dar de provimento parcial no sentido de alterar o item 2 do acordo número 11.360 de 2019 deste plenário corrigindo o valor a ser devolvido aos cofres municipais de 956.999,33 centavos para 137.497,89 alterar no item 3 do acordo número 11.360 o valor da multa acessória que se mantém em 10% do valor a ser devolvido correspondendo a 13.749,78 alterar no item 4 do parecer prévio número 700 de 2019 o valor do saldo financeiro a ser transferido para o exercício seguinte não comprovado de 956.999,33 centavos para 137.497,89 centavos pela manutenção dos demais itens do acordo recorrido pela notificação do senhor Aldemir da Silva Lopes prefeito municipal de Marechal Tomaturgo à época bem como de seus procuradores Emerson Soares Pereira e João Henrique Soares Pereira para tomar conhecimento da decisão proferida e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro Acompanhe o voto senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanhe o voto excelência Conselheira Dulce Com a relatora excelência O voto da conselheira Ana Lugoveia Com a relatora seu presidente Conselheiro Ribamar Acompanhe o voto senhor presidente Então fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 139.005 Senhor presidente Eu arguo a minha suspeição nesse feito Obrigada Pois não Conselheira Obrigada excelência Trato presente processo de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no acordo nº 11.387 de 2019 deste plenário prolatada nos autos do processo número 24.606 de 2018 cujo objeto é o recurso de reconsideração também interposto pelo órgão ministerial relativo ao acordo nº 10.735 de 2018 deste plenário processo de nº 17.240 de 2005 que vessa sobre a prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação relativo ao exercício de 2004 o referido processo foi julgado na sessão de nº 1376 sessão plenária ordinária do dia 22 de agosto de 2019 onde foi decidido por maioria nos termos do voto vencedor do conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro pelo conhecimento do recurso e no mérito à vista das circunstâncias temporais em que se deram os fatos pelo seu não provimento mantendo inalterada a decisão original o Ministério Público de Contas insatisfeito com a decisão SUPRA protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão em 19 de setembro de 2019 como se observa pela certidão de folha 6 emitida pela Secretaria das Sessões no pedido doutor Parque requer a reforma da decisão fazendo as suas alegações e ao final requer o acolhimento das razões de maneira a corrigir o julgamento da prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação relativa ao exercício de 2004 mediante seu enquadramento na letra B inciso 3 do artigo 51 da lei complementar número 38 a primeira inspetoria geral de controle externo emitiu relatório de análise técnica de folhas 19 a 24 o gestor senhor Aníbal Diniz foi notificado da existência do presente pedido de revisão em 13 de dezembro de 2019 conforme certidão a folha 30 para querendo apresentar suas contrarrazões no entanto não apresentou qualquer estarecimento que é dado-se inértil o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 36 e 56 por meio de seu ilustre procurador chefe João Isidro de Melo Neto é o relatório excelência Com a palavra o nobre procurador Obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas em desfavor do Acórdão 11.387 de 2019 deste plenário exarado nos atos do processo TCA número 24 616 de 2016 de 2018 40 recurso de reconsideração aludindo Acórdão manteve a regularidade com ressalvos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação e exercício de 2004 em razão na parte que interessa ao presente feito das circunstâncias temporais em que se deram os fatos atinentes ao contrato número 7 de 2001 celebrado entre o governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Comunicação e a empresa e a empresa Asa Comunicações Limitada bem como de suas sucessivas prorrogações aduz o órgão impugnante que as irregularidades apuradas são graves vez que o contrato de publicidade não se enquadra nas hipóteses de prestação continuada de serviço que as prorrogações realizadas no total 14 prorrogações entre abril de 2001 e junho de 2005 extrapolaram os limites legal e contratual atinentes à matéria conforme disciplina do artigo 65 parágrafo 1 da lei das licitações e que não houve demonstração da vantajosidade das prorrogações efetivadas ante a possibilidade da realização de novo certame consoante exigência disposta no artigo 57 inciso 2 também na lei das licitações em sede de análise técnica a primeira IGCE informou que tais irregularidades foram catalogadas desde o processo de prestação de contas da origem processo TSEAC número 17 240 2005 dígito 1 sendo consideradas ressalvas pelo plenário o voto condutor da decisão que reconheceu as falhas poderia ensejar a regularidade da prestação de contas não fosse o fato desta corte não ter à época entendimento pacificado sobre o conceito de prestação de serviço continuado apesar disso a área técnica ponderou que as alegações deste ministério público de contas foram reconhecidas pela corte por ocasião da apreciação do recurso de reconsideração conforme se verifica do voto condutor da decisão resistida documento anexo além disso não há que se falar em falta de conhecimento do gestor sobre a impossibilidade de prorrogação de contratos de publicidade vez que a lei de licitações já estava vigente à época das assinaturas dos referidos termos finaliza concluindo que não transcorreu o lapso temporal decenal para a correção do aresta devendo ser considerada irregular a prestação de contas e análises compulsão dos autos verifica-se que o pedido é tempestivo e se encontra regularmente instruído ensejando seu conhecimento quanto ao mérito observa que este ministério público de contas desde a propositura do recurso de reconsideração impugna a ressalva contida no acordo número 10.735 de 2018 deste plenário por entender que as inconformidades relativas à gestão do contrato de publicidade número 7 de 2001 caracterizam falhas graves aptas à condução da irregularidade das contas esta igreja corcha também reconhecia a gravidade das irregularidades conforme disposto no voto do eminente conselheiro relator proferido nos autos do recurso de reconsideração bem como no voto divergente que foi o voto vencedor entretanto por maioria o plenário entendeu que o período em que vigia o contrato 7 de 2001 neste período não havia entendimento consolidado da corte sobre quais seriam os serviços de prestação continuada e que por isso não caberia a responsabilidade do gestor nem a irregularidade das contas ocorre que à época a doutrina e a jurisprudência já haviam consolidado o entendimento sobre a natureza dos serviços continuados bem como bem asseverado no recurso de reconsideração em cujos fundamentos constam as seguintes decisões do TCU vou deixar de mencionar as decisões porque já consta o recurso de reconsideração mas fazer referência apenas a uma delas entre aspas abstênese do TCU abstênese de prorrogar contratos de serviço com base no artigo 57 inciso 2 da lei 86693 que não sejam prestados de forma contínua tais como os serviços de publicidade esse é o acordo número 1386 de 2005 da segunda câmara do TCU além disso insta registrar que o contrato de publicidade em questão ao ser prorrogado sofreu aditivos que importaram acréscimos tanto de prazo quanto de valor maiores do que o limite máximo permitido em lei e no próprio contrato pois o artigo 65 parágrafo 1º da lei 866 de 93 permite em contrato de serviço acréscimo de apenas 25% o que por si só já implicaria no reconhecimento da irregularidade das contas observa-se que o contrato foi inicialmente firmado no valor de 4 milhões de reais com prazo de 10 meses e acabou sofrendo prorrogações sucessivas até completar 60 meses ou seja de 10 meses passou para 5 anos o que implicaria num despenho total de 24 milhões de reais aos preços do contrato originário porém o valor total pago foi de 29 milhões 303 mil 648 reais ou 49 centavos ou seja um excesso além dos 24 milhões de mais 5 milhões 303 mil 648 reais e 45 centavos sabe-se que para a efetivação de alterações quantitativas nos contratos deve-se levar em consideração o valor original do termo no caso 4 milhões e sob esse valor aplicar-se o acréscimo permitido pela lei das licitações que é no máximo 25% conforme eu já mencionei no caso concreto o acréscimo verificado ao invés de 25% foi de 632,59% deve-se levar em consideração ainda que segundo o relatório da área técnica constante dos autos do processo recorrido que trata do recurso e reconsideração as prorrogações que ocorreram a partir do segundo termo aditivo ao contrato foram irregulares pois a cláusula oitava do próprio instrumento aditado permitia apenas uma única prorrogação por igual período ou seja o contrato era de 10 meses permitia então uma prorrogação de apenas por mais 10 meses não 60 meses como restou apurado por fim resta enfatizar que o gestor omitiu-se de justificar qual seria a vantajosidade para a administração decorrente de tantas prorrogações efetivadas mas esse é um requisito fundamental para a validade dos atos praticados sendo exceção a prorrogação contratual pois a regra é a licitação esta deve ser previamente justificada do ponto de vista da vantajosidade para a administração conforme estatua e a norma do artigo 57 inciso 2 da lei das licitações a lei 8666 de 93 assim é dever da administração pública garantir que seus contratos sejam celebrados em consonância com o que lhe é mais vantajoso assim a decisão entre fazer nova licitação ou prorrogar o contrato existente requer fundamentação exauriente demonstrando a vantajosidade da escolha o que como vimos não restou comprovado ante todo exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra para a nobre relatura obrigada excelência o presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade o recorrente busca a reforma do referido aresto visto que esta corte de contas por maioria manteve a decisão original permanecendo a prestação de contas da secretaria de estado de comunicação exercício 2004 regular com ressalva quando foi verificada a realização de atos praticados com irregularidade que não poderiam abonar a aprovação das contas referenciadas a abordagem principal deste processo foi objeto de análise nesta corte por duas ocasiões pois no processo de prestação de contas o contrato número 7 2001 foi o ponto relevante dos autos que combinou com o julgamento das contas regular com ressalva e no recurso de reconsideração a abordagem também ateve-se ao questionamento do referido contrato importante destacar que desde o processo original nenhum fato novo foi acrescido porém no recurso de reconsideração houve inspeção em loco na secretaria de estado de comunicação com análise mais detalhada do supracitado contrato sem no entanto apurar danos verifica-se que o contrato firmado entre a secretaria de estado de comunicação e a empresa asa comunicação limitada cujo objeto foi a prestação de serviços de publicidade descumpriu regramentos legais ao realizar termos aditivos sucessivos de prazo e de valor considerando principalmente que não se trata de contratação de serviços contínuos conforme delibera o artigo 57 inciso 2 da lei 8.666 e também porque o contrato previa apenas a prorrogação de uma única vez e em período igual ao inicial ou seja 10 meses o que demonstra que a abordagem dos fatos apontados pelo recorrente é pertinente porém esse descumprimento sempre foi conhecido nos dois processos anteriores tanto pela área técnica quanto pelos relatores como também pelos julgadores como se observa nos votos vencedores no entanto outros aspectos foram suscitados para o resultado do julgamento das contas em regular com ressalva o recorrente pondera que o recurso de reconsideração foi negado tendo como justificativa as circunstâncias temporais em que se deram os fatos todavia no voto vencedor do recurso consta que no período de 2002 a 2005 esta corte ainda não havia fixado entendimento vinculante de forma a definir os serviços que se enquadravam em prestação continuada nos termos do artigo 57 inciso 2 da lei 8.666 outro fator relevante deriva da ausência de apresentação do dano causado ao erário por parte das instruções dos processos anteriores situação extra também apontada no voto vencedor do recurso de reconsideração em sua análise cada técnica menciona que no processo 17.240 sugeriu a abertura de processo em separado para apreciação e análise do referido contrato desde a formalização até a execução mas o Ministério Público de Contas opinou por realização de diligência para examinar o pacto que foi acatado pelo conselheiro relator à época as folhas 21 dos alvos é oportuno destacar que se trata de uma prestação de conta que foi julgada decorrido os 13 anos da autuação do processo sendo que o gestor só foi instado a apresentar defesa após 5 anos do envio da documentação inicial desde que o processo foi autuado em 2005 e o responsável foi citado somente em junho de 2011 razões pelas quais desde o processo original se considerou a prescrição para aplicação de multa assim considerando todo o exposto o voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo nos termos do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 e no mérito negar de provimento mantendo-se a decisão do acordo número 11.387 deste plenário considerando os princípios da colegialidade e razoabilidade pela notificação do Ministério Público de Contas e do senhor Aníbal Diniz gestor da Secretaria de Estado de Comunicação à época para tomar conhecimento da decisão proferida e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto do senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto da nobre relator excelência conselheira Dulce eu não vou julgar senhor ah é sim desculpe conselheira Nalu Gouveia com a relator senhor presidente conselheiro Ribamar acompanhe o voto da nobre relator senhor presidente então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora eu passo a relatar os processos da minha relatoria e passo a palavra ao nobre corregidor conselheiro Valmir Gomes Ribeiro passo a direção da mesa obrigado senhor presidente agradeço pela presidência dos trabalhos e dando prosseguimento passamos ao processo 138 958 tem como relator vossa excelência quem conceda a palavra trata-se de consulta trata-se de consulta requerendo o posicionamento do tribunal de contas do estado acerca da possibilidade de oferecer prêmio aos servidores públicos em pecúnia bem como da restituição via desconto em folha de pagamento de valores recebidos indevidamente por alguns servidores de auxílio emergencial concedido pelo governo federal esta consulta é da prefeitura municipal de Taravacá é a segunda inspetoria emitiu relatório as folhas 8 a barra 13 o parecer ministerial as folhas 18 barra 20 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de consulta formulada pelo município de Taravacá através de sua representante senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita a respeito da possibilidade do oferecimento de prêmio em pecúnia aos servidores municipais esclarecendo que não há impacto para a próxima gestão posto que será pago em parcela única bem como de restituição a horário via desconto em folha de pagamento do valor recebido indevidamente por parte de alguns servidores do auxílio emergencial do governo federal a análise técnica procedida verificou que a consulante tem legitimidade para a espécie a matéria encontra pertinência com a jurisdição tribunal mas versa sobre o caso concreto e não veio acompanhado de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica em desatendimento ao artigo 142 do regimento interno local porém foi recebida na milésima quadrinhos em tese da 26ª sessão ordinária deste tribunal para a resposta em tese no mérito concluiu pela possibilidade da instituição de prêmio aos servidores desde que no bojo de um programa de valorização com avaliações periódicas de desempenho e nos termos do inciso primeiro do artigo 196 da lei municipal número 847 de 2015 que trata do estatuto dos servidores públicos civis e taruacá pela apresentação de ideias inventos ou trabalho que favoreça o aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais nunca de forma graciosa ressaltou também que a lei complementar federal número 173 de 27 de maio de 2020 vedou a concessão de qualquer vantagem a servidor público desde a sua edição até o dia 31 de dezembro de 2021 artigo 8 inciso 1 da referida lei no tocante ao desconto em folha de pagamento do auxílio emergencial recebido indevidamente por servidores municipais destacou que a lei municipal 847 de 2015 que é o estatuto de servidores civis do município estabelece que nenhum desconto poderá ser efetivado na remuneração ou provento salvo por imposição legal ou por mandado judicial ou por autorização do servidor advertiu também que o ressarcimento deve ser precedido de processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório para defesa e não exime o servidor de outras penalidades cabíveis o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 21 de janeiro de 2021 do exame do feito observa-se que a consulente prefeita municipal se encontra dentre as autoridades legitimadas para a espécie verifica-se no entanto que não vem acompanhada de parecer técnico ou jurídico mas que a jurisprudência da corte tem relevado essa formalidade quando o assunto é jurisdicional privilegiando a função de orientação do controle externo ademais embora se trate de caso concreto foi acatada pela papeleta de julgamento número 039 de 2020 para a resposta em tese dos questionamentos formulados quanto ao seu conteúdo verifica-se que a instrução a instituição de prêmio ao servidor municipal está prevista no estatuto dos servidores civis de Taruacá mas não como um ato de liberalidade do gestor e sim atrelado a critérios de aumento de produtividade e redução de custos que pressupõe um programa de valorização e avaliação de produtividade como ressaltado pela análise tratando-se de benefício oriundo de lei anterior a princípio não estaria vedado pelo citado artigo 8º da lei federal número 173 de 2020 a exemplo das progressões e promoções como já se pronunciou este tribunal a respeito de seus próprios servidores desde que o critério estabelecido não seja o simples decurso de prazo que estaria vedado pelo inciso 9 do mesmo dispositivo legal no que diz respeito ao segundo questionamento de acordo com a lei municipal 847 de 2015 tal desconto só seria possível por imposição legal mandado judicial ou autorização do servidor artigos 44 e 45 da citada lei tratando-se de pagamento de benefício de outra esfera governamental procedimento mais acertado seria o encaminhamento do apurado ao tribunal de contas da união sem descuidar de possível violação de descumprimento de dever funcional a ser apurado em regular processo administrativo com essas considerações o parecer da lábora da procuradora Ana Ana Helena de Azevedo Lima é pelo recebimento da consulta para respondê-la em tese nos termos que acaba de ser delineados este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhoras conselheiras conselheiros eu vou direto ao voto que está substanciado no relatório da análise técnica o qual acolho integralmente e no parecer ministerial que acolho parcialmente e ainda nas observações que fiz que o nobre procurador também já relatou bom primeiro conhecer da presente consulta formulada pela excelentíssima prefeita do município de Tarauacá da época senhora Marilete Vitorino de Siqueira para respondê-la em tese nos seguintes termos a a concessão de vantagem pecuniária aos servidores municipais só é possível mediante a criação formal de programa de valorização do servidor com a adoção de critérios parâmetros e objetivos claros sendo estabelecida uma relação entre o incentivo recebido e o desempenho dos servidores onde resta demonstrado o interesse público e somente após o período compreendido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 nos termos da lei complementar 173 barra 2020 b o recolhimento do auxílio emergencial recebido indevidamente através de desconto em folha de pagamento somente poderá ocorrer mediante a edição de lei que autorize o município a fazer tal recolhimento ou mediante prévia autorização do servidor segundo pela notificação ao consulente do resultado deste julgamento e finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento é o nosso parecer nesse processo em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senesto conselheira do Sine Benício como relator senesto conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente conselheiro Riba Matrindade acompanho o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 138 895 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se de recursos de reconsideração interposto pelo ministério público de contas em face da decisão contida no acordo 2210 barra 2019 segunda câmara exarada nos autos do processo 24.052 apurar responsabilidade na possível contratação irregulada do servidor Josimar Félix de Almeida os membros da segunda câmara por maioria em sessão ordinária realizada no dia 26 de abril de 2019 decidiram condenar o recorrido ao pagamento de multa no valor de 357 reais e não condenar a devolução do valor de 370 reais aqui é referente ao dano causado ao erário decorrente dos juros pagos na seara trabalhista sendo aplicado o princípio da insignificância em razão do valor ser de pequena monta conforme consta no acordo 2210 barra 2019 segunda câmara aqui o processo já citado publicado no decreto número 1131 de 2 de 7 barra 2019 na peça vestibular o ministério público de conta manifestou suas razões argumentando que a tese de pequena monta não guarda amparo com a legislação do tribunal citando os artigos 54 e 103 da lei complementar 38 barra 93 análise técnica as folhas 12 a 16 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento para reformar o acordo recorrido o parecer ministerial a folha 22 a 24 é o relatório do senhor presidente obrigado com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de recurso proposto pelo próprio ministério público de contas na verdade o senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito de Sena Madureira foi o responsável pela contratação irregular sem concurso público do senhor José Mar Félix de Almeida e em razão de reclamação trabalhista o município foi obrigado a pagar além das verbas juros e multos e multa por atraso no recolhimento das obrigações patronais e isso causou um dano ao município de 370 reais e 68 centavos esta corte multou o prefeito pela contratação irregular mas não o condenou a restituir o dano em razão do princípio da insignificância por ser de pequena monta a quantia de 370 reais e 68 centavos conforme se ouviu do relatório que acaba de ser lido a própria legislação do tribunal não permite que isso ocorra além disso segundo a jurisprudência do superior tribunal de justiça não há ofensa insignificante em se tratando do patrimônio público além disso a primeira câmara desse tribunal tem condenado os gestores a restituírem esse dano a exemplo do acordo 1757 de 2018 de relatoria do concilio Antônio Cristóvão com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento e provimento do presente recurso é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conciliados muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente nobre procurador conselheiras e conselheiros compulsando os autos denota-se que o ponto central que deu aso ao pedido de reconsideração pelo ministério público pelo ministério público de contas foi a não condenação do gestor à época devolução do valor de 370 reais referentes ao dano causado ao erário público decorrente dos juros pagos na seara trabalhista sendo aplicado aqui o princípio da insignificância em razão do valor ser de pequena monta aí o acordo é o 2.210 barra 2019 segundo a câmara o processo é o 24.052 de fato fazendo uma análise perfutória rápida né do valor ora questionado novamente repito que apenas 370 reais não vislumbra que outra saída se não considerar o referido valor de pequena monta portanto aplicável na minha opinião o princípio aqui já citado em face do valor representado cabe ressaltar que esta corte já proferiu inclusive nessa sessão decisão que em diversos processos no mesmo sentido mantendo a tese da pequena monta como é verificado em vários processos aqui listados no voto portanto mantenho o mesmo entendimento já expulsado em votos anteriores inclusive da nossa relatoria da tese da pequena monta e aí o nosso voto é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas no mérito pela improcedência mantendo em toto na totalidade aqui os termos do acordo 2.210 barra 2019 segundo a Câmara TCE Acre pela notificação do Ministério Público de Contas e do então responsável do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente novos conselheiros e conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Madeiro silêncio acompanhando aí integro voto inclusive o doutor Parque na sessão passada num processo similar entrou com uma 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 apresentação e uma notificação dizendo que inclusive desistia de fazer o recurso similar diante das decisões que temos tido então até em termos de alinhamento acompanho o voto na íntegra silêncio conselheira conselheira do siné benício conselheira Nalu Maria a conselheira Nalu Nalu Gouveias pediu licença para se retirar da sessão ok conselheiro ribamá trindade acompanho o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus como relatou excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator ausente justificadamente a nobre conselheira Nalu Maria passamos ao processo 138 236 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco quem quer ter a palavra está desligado o microfone do nobre conselheiro Ronald Polanco sim obrigado presidente é um pedido também de revisão proposto aqui pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito a época de senador Guilmar contra a decisão contida no acordo 2085 barra 2018 primeira câmara prolatada nos autos do processo 138 228 aqui era para apurar o não envio o envio em tempestivo dos arquivos em descumprimento aqui a resolução 102 barra 2016 é referente ao terceiro bimestre de 2017 a primeira câmara na ocasião por unanimidade ao proferir o acordo 1525 barra 2017 aplicou a multa de 3.570 reais em razão aqui do envio em tempestivo das informações relativas ao Fundeb conforme aqui previsto na nossa resolução de 1.102 barra 2016 o senhor André da Cruz Maia após conhecimento da decisão acima recorreu interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 93 a segunda IGCE manifestou-se a folha 11 a 15 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento não pelos seus argumentos mas pelo conteúdo da ata de unificação das câmaras para ser ministério a folha 20 a 22 é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores conselheiros nesse processo o entendimento ministerial é idêntico ao da área técnica considerando que trata-se da resolução do cumprimento ou descumprimento da resolução 102 barra 2016 que trata dos dados da folha de pagamento e demais informações relativas a pessoal da origem considerando a jurisprudência dessa curso de contas cristalizada na ata de unificação da jurisprudência das câmaras publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2018 considerando que os dados foram enviados mesmo que intempestivamente em 20 de dezembro de 2017 o parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso do pedido de revisão para excluir a multa aplicada é o parecer para reformar senhora benício com relator excelência conselheiro riba maternidade com relator excelência conselheira maria de jesus com relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 138 264 continua como relator nobre conselheiro ronald polan por quem conceda a palavra obrigado senhor presidente tratam os autos danados do pedido de revisão interposto aqui pelo senhor gedeon sosa barros ex-prefeito de plástico castro contra a decisão contida no acordo 1525 barra 2017 primeira câmara aqui é prolatado nos autos processo 138 1242 apurar a responsabilidade pelo não envio ou envio intempestivo intempestivo dos arquivos cumprindo aqui a nossa resolução 87 barra 2013 referente ao quarto bimestre 2017 o processo o processo físico é o 24154 a primeira câmara na ocasião aplicou multa no valor de 3.570 reais em função do não envio da matéria o senhor gedeon após conhecimento da decisão acima interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 93 a segunda IGCE manifestou-se a folha 12 a 15 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento parecer ministerial a folha 20 é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de mais um dos múltiplos pedidos de revisão interpostos pelo senhor judeu de Souza Barros tentando fazer com que essa corte exclua a condenação das multas que lhe foram aplicadas no presente caso em razão do não encaminhamento dos dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais da prefeitura de Plastecastro relativa ao quarto trimestre de 2017 alegando inadimplência da gestão anterior diversas questões contábeis e de informática que já foram amplamente debatidos nas dezenas de outros processos da mesma natureza julgados por este tribunal a análise técnica afirma que o tempo transcorrido e se aí nós já estamos falando do final do primeiro ano de mandato do prefeito foi mais que suficiente para a correção de problemas eventualmente detectados no início de sua gestão com essas considerações o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é pelo conhecimento do pedido mas no mérito pela sua improcedência tem conselheiro Ronald Polanco para proferir o seu voto senhor presidente o nosso entendimento tem o mesmo do parecer ministerial aqui pela improcedência do pedido mantendo na totalidade o inteiro teor do acordo 1525 barra 2017 primeira câmara TCE barra AC pela notificação do ex-gestor do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento senhor presidente em votação em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do senhor benício qual relator excelência conselheiro ribamaterdade compõe o voto excelência conselheira Maria de Jesus com o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e não havendo mais processo em falta da lágrima do nobre conselheiro relator faço os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento com os meus agradecimentos Tá desligado Bombe Ribeiro pela condução dos trabalhos prosseguindo aqui não temos expediente não temos comunicações passo a palavra temos comunicação passo a palavra o ilustre representante do Ministério Público de Contas Nada a comunicar senhor presidente apenas agradecer aqueles que nos acompanharam pela rádio web do tribunal A palavra é o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro Da mesma forma senhor presidente agradecer a presença de todos e nada a comunicar Conselheiro Antônio Malheiro De uma forma excelência cumprimentar todos nada a comunicar Conselheira Dulce Obrigada senhor presidente agradecer a todos que nos ajudaram para a realização dos trabalhos e também registrar o nosso pesar e o desejo de que essa terrível pandemia ela saia tem vitimado inúmeras famílias aqui no banco quero registrar aqui o meu pesar Obrigado 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 Conselheira Conselheiro Ribamar Obrigado senhor presidente somente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa sessão e nada mais a comunicar Conselheira Maria de Jesus Nada a comunicar excelência Nós teremos quero comunicar que nós teremos uma sessão administrativa eu não sei se dada a ausência da conselheira Nalu Gouveia o tema da nota técnica sobre auditoria financeira sobre o resto a pagar da diretoria financeira se seria interessante colocá-la em pauta não só pela ausência dela mas também pela ausência do conselheiro Antônio Cristóvão como é um tema bastante nós precisamos tomar com acredito com o pleno mais completo já foi disponibilizado no nosso nosso espaço no whatsapp então eu faço a sugestão de esperar para a próxima sessão mas se necessário podemos fazer agora na próxima sessão presidente na próxima sessão né sim excelência só uma questão de ordem também havia uma proposta de fazermos as sessões administrativas em em outros dias que não na quinta-feira logo após a sessão devido ao horário e e alguns que precisam sair como foi o caso da conselheira Nalu no dia de hoje e eu lembro que na sessão anterior acho que até o ministério público o doutor João tinha feito essa proposta onde a maioria de nós concordamos de que fosse agendado um outro dia da semana e não após a sessão plenária pois não conselheira eu coloco os conselheiros para dar opinião eu tenho uma sugestão como tem sessão às quarta-feira das câmaras a gente pudesse fazer às terças-feiras a sessão administrativa eu ouço o conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente por mim não teria nenhum problema tem que ouvir o ministério público também para ver como o ministério público quanto a minha parte não tem nenhum problema terça-feira para mim está ótimo também terça-feira já teria a sessão de câmara não tem nenhum problema desculpe aí nobre procurador eu quero ouvi-lo se me permite assim as nossas sessões elas elas têm elas têm ficado cada vez com um maior volume de processos e isso significa que nós precisamos de muito mais tempos para estudar os processos da pauta antes que a sessão ocorra né considerando isso ao invés de terça-feira eu utilizo sempre segunda terça e quarta para poder estudar os processos da pauta porque os processos são muito longos as prestações de contas são muito complicadas tem muitas coisas para serem estudadas e levando-se em consideração que esta corte está oferecendo para muitos de seus servidores um curso de Business Intelligence e Analytics nos dias de terça e de quinta-feira que inclusive é o dia da sessão e que quarta-feira tem sessão de câmara a minha sugestão é que seja na sexta-feira se isso for como acordo de todos era a sugestão senhor presidente boa sugestão conselheiro Valmir vamos voltar senhor presidente como eu eu te falei o meu gabinete não teria problema quanto esse o dia da sessão eu também não tenho problema obviamente quando eu não tiver presente é porque eu estarei ausente realmente viajando ou alguma coisa desse tipo o pleno já vai saber disso aí se eu for viajar do contrário eu estando aqui para mim todo dia é dia não tem problema senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência estou de acordo com todos estamos realmente numa fase boa porque as nossas pautas agora estão cheias e provavelmente logo logo ao invés de uma sessão por semana nós temos que ter duas sessões de plenário por semana automático isso vai acontecer nos próximos tempos no próximo ano daqui a dois anos porque as nossas pautas já estão chegando a uma média de 30 processos por sessão a sessão fica realmente longa então talvez dois dias na semana ficaria bom terça e quinta quando a pauta de quinta estivesse com mais de 20 processos poderia ser alguma coisa assim quanto as nossas sessões administrativas elas agora nós temos um processo em pauta que nos está adiantando que nós estamos adiando mas elas não são não tem pauta extensa nem sempre nós temos pauta então com relação a elas eu queria até fazer uma proposta também que apesar de que todas dão certo basta que nós aceitemos isso mas como nós temos apenas duas semanas no mês onde eu tenho uma nós temos sessão da câmara nas outras duas quartas-feiras nós poderíamos ter a sessão administrativa já que há um volume maior quando houver pauta quarta-feira quando não houver não tem e a sugestão com relação às pautas longas é que nós começamos a dividir elas nas semanas em que tem mais de 20 processos em dois dias aí as sessões ficariam mais curtas e quando daqui a cinco anos nós tivermos 100 processos vamos ter três dias e vamos chegar ao estado de São Paulo onde tem que ter todos os dias então isso é um crescimento normal que vai acontecendo aos pouquinhos então hoje praticamente estamos no limiado de ter que ter um outro dia da semana para ter sessão plenária mas são sugestões que podem ser analisadas então a minha sugestão é nos dias que não tem sessão de câmara se fazer a sessão administrativa e quando houvesse processos nas quartas-feiras e quando houvesse pauta de plenário acima de 20 processos que então nós tivéssemos também a sessão na terça é uma sugestão apenas quando eu ouço a conselheira Dulce senhor presidente eu concordo com o que a maioria concorda para mim qualquer dia está bom tem questão quarto o dia que vocês decidirem eu estou como conselheiro Valmir qualquer dia para mim não tem problema inclusive eu acho que hoje poderia abrir a sessão da administrativa só para ver o processo que eu retirei e preciso trazer de volta e o que a conselheira Nalu quer que eu comunique algumas questões desse processo para a gente tomar uma decisão mesmo que eu gostaria de comunicar é então tudo bem podemos abrir conselheiro Ribamar obrigado presidente eu estou de acordo com o doutor Malheiro conselheiro Malheiro eu queria só sugerir a nível de só sugestão não sei se os demais concordam elegesse um exemplo das câmaras nós temos uma sessão mensal das câmaras da primeira como da segunda tivesse uma sessão mensal para discutir os assuntos administrativos que não são muitos durante não são constantes nem frequentes mas que se elegesse um dia por mês de uma sessão mensal para tratar dos assuntos administrativos só como sugestão no demais também concordo no que a maioria decidir Celera Maria de Jesus Excelência eu também comungo com essa ideia e para mim também qualquer dia eu estou estou disponível qualquer dia que for decidido mas a minha opção é que seja numa quarta-feira alternando com as sessões das câmaras porque como o conselheiro Ribamar coloca eu acho que não haverá necessidade da gente reunir toda semana e no momento que tiver um assunto urgente a gente pode abrir uma sessão de outro dia mas para mim seria interessante essa quarta-feira alternando com a câmara mas quero deixar claro que qualquer outro dia que seja decidido eu estarei disponível Bom eu devolvo a palavra ao novo procurador eu acho que o dia de quarta-feira e ser um dia no mês para tratar das questões administrativas tirando em algum momento uma exceção se a gente pudesse fazer nas quarta-feira quando não bater com as câmaras seria Sr. Presidente o Ministério Público participará da sessão em qualquer data que o plenário decidir que ela deva ser feita agora a realidade do Ministério Público de Contas não é a mesma de todos os outros gabinetes de conselheiros desse tribunal nós temos uma estrutura extremamente reduzida nós temos um chefe de gabinete para quatro procuradores nós não temos temos um assessor técnico e nós não temos pessoal de expediente eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa por exemplo hoje os julgamentos eles têm sido muito agilizados porque eu faço uma espécie de resumo do que está no parecer então o parecer de 12 laudas de 15 laudas eu faço o resumo e a gente consegue julgar processo com duas horas às vezes até três horas abreviando o julgamento dos processos eu vou ter que ler a íntegra dos pareceres porque eu vou me dedicar a quando tiver as sessões eu fiz a sessão para poder discutir lá e eu não vou ter tempo porque eu faço tudo sozinho não tenho assessoria para fazer absolutamente nada entendeu então eu só quero deixar isso bem claro para a corte eu vou participar em qualquer dia que a corte terminar doutor João permita uma parte eu acho assim que como para todos os conselheiros não tem problema ser em nenhum dos dias da semana e para o doutor João na quarta fica muito difícil então eu eu sugiro que a gente não deixe na sexta-feira conforme sugerido por ele já que não teria nenhum problema para nós na sexta-feira diz vossa excelência sexta-feira por conta da dificuldade dele do doutor João eu para mim não tenho problema não ser na sexta para ninguém então se ele tem a dificuldade então que a gente faça na sexta sim e é um dia no mês não teria então vamos se combinam combinamos será na sexta-feira a gente amanhã podemos fazer uma sessão bom amanhã não dá vamos deixar para a próxima porque aí a gente convoca e lança a pauta aí conselheira Dulce nós vamos abrir uma hoje exclusiva só para eu informar aquilo que a conselheira Malu queria ela quer que eu informe eu posso lançar os argumentos dela que ela já conversou comigo e para vocês tomarem conhecimento então tudo bem só um esclarecimento as sextas-feiras seriam então as sessões administrativas ou plenária não administrativa a sugestão do conselheiro Malheiro ainda vamos deixar um pouco mais à frente que quando a sugestão dele é que quando passar de 20 processos é a gente dividir dividir mas a gente deixa para uma discussão administrativa então fica as sextas-feiras e essa sexta-feira amanhã não terá e na próxima sexta-feira acontece a primeira reunião administrativa ok bom as informações que temos é que a gente está cedendo em função da situação já falei no início da sessão do covid como bem citou a conselheira Dulce aqui as instalações adquiridas e cedidas para o governo adquiridas pelo governo e cedida para o tribunal de contas temporariamente temporariamente para a prefeitura de Rio Branco para poder desocupar a pressão que existe no INTO então é uma sessão temporária do espaço físico aqui ao lado no mais alguém tem mais alguma informação ou algo a colocar nós já vamos para administrativa já estamos na administrativa não não nós vamos encerrar e depois vamos para administrativa então tudo bem encerrar não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental e e Legenda Adriana Zanotto